Música Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestras da Escola Piloto de Engenharia e Química, EPEC da Universidade Federal do Vale do Chequitinhon e Mucuri, a UFVJM Meu nome é Anne Caroline, eu sou membro da EPEC e vou coordenar essa primeira palestra de hoje Desde já quero agradecer a todo mundo por estar aqui presente e tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso evento só tem palestras ótimas hoje Hoje nós vamos ter duas palestras A primeira é com o Evaldo Potman e a segunda é com o Heleno Bispo Antes de começar, eu queria dar duas-vindas ao nosso palestrante de hoje Boa noite, Heleno Desculpa Boa noite, Evaldo Muito obrigado por estar aqui conosco Boa noite, Anne Boa noite pessoal aí que está em casa Prazer estar conversando com vocês aí Espero aí que nossa conversa hoje seja bem legal aí proveitosa para vocês, né? E se tiverem alguma dúvida desde já eu me coloco à disposição aí para a gente conversar, né? E trocar essa ideia aí principalmente porque é com certeza um assunto que interessa bastante vocês aí na faculdade, né? Sim, com certeza O Evaldo, ele é formado em agronomia na Universidade Estadual de Ponta Grossa ele resolveu se aventurar um pouco durante o estágio numa área totalmente diferente da sua e acabou descobrindo um mundo novo onde podia transformar ambientes com base em suas habilidades que desenvolveu sua jornada como pessoa Em sua palestra, ele vai tratar a preparação dos processos seletivos de uma ótica um pouquinho diferente ou seja, do ponto de vista do recrutador e o que ele espera encontrar nos seus candidatos Então com isso, vamos abrir a primeira palestra do dia Lembrando que vocês podem estar mandando as perguntas pelo chat do YouTube que ao final da palestra o Evaldo vai estar aqui respondendo pra gente Então com vocês, o Evaldo, ótimo e a palestra, processo seletivo, a preparação Evaldo, fica à vontade você pode compartilhar a sua tela com a gente e obrigada novamente por aceitar o nosso convite Imagina! Vamos lá, vamos lá então, deixa eu achar aqui a minha janelinha E aí, vocês estão vendo a minha tela? Só um momento que está carregando Isso, apareceu aqui Ok, vamos lá Então, gente, eu preparei esse materialzinho aqui pra gente conversar um pouco e ele é muito baseado em tudo que eu via como recrutador nos meus candidatos e nas pessoas que eu vinha procurando e espero aí que contribua bastante aí pra jornada de vocês também Só me apresentando um pouco, de uma maneira um pouco mais abrangente pra vocês me conhecerem também um pouco mais como pessoa Eu sou o Evaldo, eu tenho 26 anos Eu nasci em Ponta Grossa, em Paraná Hoje eu moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais Mas vou contar aí um pouco pra vocês como é que foi essa história aí, né? Então, como que eu saí do Paraná e vim parar em Belo Horizonte Bom, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa E hoje eu estou finalizando aí já a minha primeira pós que é uma especialização, na verdade, em gestão estratégica de diversidade Bom, eu comecei lá a agronomia em 2015 e desde então eu já via que eu não tinha muita afinidade com o curso não e percebi que aquilo ali não ia dar muito certo pra mim desde muito cedo ali do curso E ao invés de sair do curso, eu acabei ficando e buscando alternativas diferentes de trabalhar coisas que eu gostava dentro do curso Então, como eu gostava muito de pessoas eu tentava focar o meu trabalho muito mais direcionar ele pra pequenos produtores olhar mais essa questão do empreendedorismo alguma coisa que despertasse um pouco mais o meu engajamento com o curso como um todo pensando que as atribuições profissionais mesmo do engenheiro agrônomo não me eram tão atraentes naquele momento E aí eu lembro que um dia a Ambev foi lá na minha universidade conversar sobre processo seletivo e eu confesso pra vocês que eu nem sabia como era a empresa como era a Ambev, nem nada até desconhecia que tinha uma Ambev na minha cidade pra vocês terem uma ideia era uma coisa bem de surpresa pra mim e eu fui no processo fui lá pra conhecer, pra ver como era a empresa eu já tava um pouco com isso na cabeça de que eu precisava arrumar um estágio e tal aumentar, ter uma perspectiva um pouco diferente de processo seletivo, de carreira e aí aconteceu em 2019, lá por abril de eu começar como estagiário na cervejaria eu fui estagiário de meio ambiente e o legal da Ambev é que ela prepara o estagiário desde o começo aí pra assumir uma posição de liderança essa primeira foto ali que tá em cima do meu nome são os outros três estagiários que entraram junto comigo e eu então são pessoas aí que são meus amigos até hoje aquele caminhãozinho da Brahma ali era numa festa da firma que a gente foi então é um momento bem legal aí eu gosto bastante dessa foto e sempre trago ela como recordação o período de estágio e meio ambiente foi de grande descoberta pra mim porque eles me deram quando eu cheguei no estágio eu ganhei um projeto de estágio que era ligado com manutenção e eu não tinha muita habilidade pra isso e eu acho que talvez a grande virada aí de chave pra mim na minha carreira, na minha vida foi perceber que os problemas eles poderiam ser resolvidos de uma ótica de gestão de pessoas e de gestão somente e eu comecei a me envolver com as pessoas dali com os operadores do meio ambiente entender como que era a gestão dos indicadores ali e por que as coisas não aconteciam qual era a falha de gestão por trás disso e começar a trabalhar em cima disso no que eu comecei a trabalhar isso eu acho que eu despertei um pouco o interesse da área de gestão de pessoas da cervejaria até porque eu era um estagiário extremamente participativo eu me enfiava em absolutamente tudo que a empresa oferecia então, se tinha um grupo de conversa sei lá, pra gente ir num asilo eu ia se tinha uma formatura e precisava de um orador precisava de uma pessoa pra entregar papel eu ia tudo que acontecia eu ia tinha grupo de fumantes da cervejaria eu nem fumava, mas eu ia eram uns troços assim eu gostava de participar de tudo e acho que isso foi me tornando também uma figura uma pessoa que as pessoas podiam contar nos lugares sabe e isso foi me aproximando de todo mundo e tudo mais em 2020 eu fui convidado pela área de gestão de pessoas a ser estagiário na área de gestão de pessoas e foi um desafio bem grande pra mim porque eu tive que de fato aprender muita coisa teórica e prática sobre gestão de pessoas né tudo mais e em 2020 aí veio a minha efetivação uma coisa que me marcou muito né eu acabei sendo o primeiro estagiário da regional sul lá da onde eu trabalhava a ser efetivado como especialista uma conquista bem legal assim e na época me foi proposto essa essa vaga de recrutamento e seleção porque eu tinha um envolvimento como eu era um estagiário que tinha vindo de uma ativação em uma universidade eu eu acho que eu queria muito eu tinha muito esse sentimento de querer devolver isso proporcionar isso pra outra pessoa sabe pra outro estagiário pra outra pessoa que tava perdida no mundo não sabia o que ia fazer e de repente caiu e de repente caiu a Ambev na frente dela e ela se encontrou e achou e achou isso sensacional achou isso do caramba que foi o que aconteceu comigo né e eu acho que toda essa minha vontade de transformar a vida das pessoas ali acabou fazendo com que eu né assumisse essa posição e eu lembro até hoje que o feedback da minha entrevista foi olha só a gente entrevistou você entrevistou outras pessoas mas hoje você é exatamente a cara da vaga da forma como a gente precisa então azar se você era estagiário se você era o que que você fosse mas a gente aposta em você pra essa posição e aí foi isso né eu fui é terminei meu 2020 aí de junho julho a dezembro como especialista de recrutamento e seleção em 2021 lá no comecinho do ano já tava né já vinha um pouco mais experiente no recrutamento de seleção e eu ganhei mais uma função aí né dentro da minha caixa de especialista que foi trabalhar a diversidade e inclusão e e como eu não era um cara assim muito profundo no tema eu decidi fazer uma pós uma especialização nisso até pra eu conseguir aprender né e eu acho que encontrei aí dentro do dentro desse meu trabalho um motivo social assim uma razão que me traz um certo orgulho e uma felicidade até hoje assim sabe como como companhia então meio que sem querer né eu acabei ajudando a impulsionar os indicadores de diversidade dentro do dentro da região sul ali né do mundo supply e foi uma coisa muito legal assim porque eu nunca tinha parado pra pensar que algumas pessoas não estavam trabalhando do Nambev porque elas nunca tiveram oportunidade e porque elas não às vezes elas não tinham nem como se locomover até a empresa e de repente uma pessoa vai lá e arruma um jeito do cara aí ou modifica a forma de fazer entrevista mexe aqui mexe ali né então é guardo lembranças muito positivas desse momento é da minha vida principalmente assim coisas do tipo eu contratei a primeira estagiária trans da regional sul a gente contratou fez o primeiro programa de estágio pra pessoas com mais de 60 anos de idade sabe coisas diferentes assim que nunca na vida lá como engenheiro agrônomo eu pensei que eu ia tocar né dentro de uma empresa do tamanho da Nambev um processo como esse então eu fui me descobrindo assim foi um processo muito legal mesmo né e toda essa descoberta eu acho que eu acabei impulsionando levando as pessoas junto comigo nessa nessa jornada aí e no finalzinho ali de 2021 eu fiz um processo interno dentro da Nambev é pra pra formação de gerentes e aí é outra conquista um negócio que eu gosto muito de assim que eu guardo com muito carinho assim é foi o momento aí da da minha virada né então em fevereiro de 2022 agora eu assumi a minha primeira gerência como gerente de gente gestão né numa cervejaria que fica em Juatuba aqui em Minas Gerais né e cara é uma coisa já tem sido um período de bastante descobertas né já tô há dois meses e meio aqui mas é a sensação ainda de que eu acabei de chegar sabe muita coisa pra aprender ainda mas tem sido bem legal toda essa toda essa jornada então acho que um pouquinho sobre mim assim é isso tá e vamos lá né vamos começar aqui primeiro né falando o que que a Ambev espera de um estagiário né me colocando como empresa como recrutador aqui sem dúvida nenhuma é pra responder essa pergunta vocês precisam muito entender a cultura da qual a empresa que vocês querem se candidatar entender um pouco o que que eles estão buscando no profissional do futuro deles né e conseguir encaixar tanto o seu discurso quanto perceber se você de fato tem aquelas vivências que a empresa vai precisar de você e nesse momento é muito importante você ser sincero e autocrítico consigo mesmo né porque se você fantasiar né ou acabar pensando que você tem aquela competência que talvez você ainda não tenha desenvolvido dentro do próprio processo né da sua integração do seu onboarding lá dentro do teu aprendizado você vai vai ter uma barreira você vai acabar tendo essa barreira sabe então é muito importante você conseguir conciliar né essa o que a empresa espera com o que você tem para oferecer naquele momento e aí falando dentro da dentro da perspectiva da Ambev o que a gente espera de um estagiário a gente espera uma pessoa curiosa com vontade de aprender a gente está pouco ligando para o seu curso para o que você está fazendo né a gente quer pessoas que entrem dentro da Ambev mergulhem dentro do nosso mundo peguem o conhecimento lá de dentro e ajudem a gente a transformar resultados transformar a vida das pessoas e tudo mais então a principal dica que eu dou para a Ambev é se você é extremamente curioso se você gosta de de fato ter coisas grandes na sua mão para você resolver todos os dias eu acho que o melhor lugar para você fazer um estágio é com certeza a Ambev que é uma empresa que investe muito na formação dos estagiários eu me coloco muito me coloco muito nessa situação né quando quando eu entrei na Ambev eu tinha 22 anos né e hoje eu tenho 26 e já fui pronto né estou pronto para ser um gerente então pensa com o quanto eu acelerei a minha vida com aprendizado né com coisas que a gente aprendeu e para isso você só tem que ter muita vontade mesmo de fazer as coisas que que dá tudo certo sabe bom como eu falei para vocês o maior segredo é conhecer a cultura da empresa então de maneira bem prática que eu trouxe para vocês aqui né o que que o que que a gente tem buscado nos nossos líderes do futuro e nos líderes que a gente vem ensinando hoje dentro da empresa tá primeiro a questão da escutativa a gente está atrás de pessoas que gostam de ouvir ouvem a opinião dos outros escutam o time né antes de tomar as decisões por isso a gente investe muito em segurança psicológica em diversidade e inclusão porque a gente entende que vozes diversas trazem conceitos diversos e soluções diversas para os nossos problemas né a gente aposta muito na criatividade e na ousadia então a gente quer criar um espaço onde errar seja algo comum né não seja algo que vá condenar ninguém muito pelo contrário né a gente hoje já vem conversando muito nessa questão da ambidestria entre cara preciso entregar a rotina e também preciso inovar né o que que eu posso aprender com isso então esse é um ponto muito importante a questão da colaboração né agilidade presença dentro do campo é trabalhar isso com as pessoas tudo que a gente trabalha aqui dentro em conjunto hoje eu sou responsável pela área de gestão de pessoas mas eu tenho gerente na logística eu tenho gerente no processo eu tenho gerente na área de envase de cerveja né um gerente na área de financeiro e todos eles eles trabalham em colaboração comigo toda decisão que eu tomo e que vamos lá são decisões de gente sempre vai afetar eles porque eles são o time deles né então a gente precisa ser colaborativo a gente precisa ter chegar num senso né um comum um consenso do que a gente tá fazendo e a questão da visão do longo prazo a gente para de ser uma empresa que visa o resultado momentâneo e começa a pensar como uma empresa do futuro né com a mente aberta curiosa e resiliente para os nossos processos tá tudo isso aí esses três pilares sustentados pela diversidade e inclusão de pessoas aí diferentes isso porque a Ambev por muito tempo ela foi uma empresa com um perfil de contratação muito igual sabe isso fez com que a empresa crescesse muito porque contratavam profissionais de alta performance beleza né mas era um alta performance padrão e com o tempo isso tornou a gente meio que estagnado né a gente começou a andar de lado né até nas ações do mercado tipo começam a andar de lado não cresce mais né não propõe novidade não propõe inovação e aí surge aí todo esse trabalho de diversidade dentro da empresa tá próxima dica que eu queria dar para vocês é uma coisa bem legal que chama-se o seguinte a questão de vocês criarem relacionamentos mesmo tá com a marca com o recrutador com a empresa que vocês querem trabalhar é eu trouxe um exemplo aqui tá de um conteúdo que eu postei no LinkedIn há um tempo atrás e ele era bem bem quase que como uma isca né então você posta um conteúdo diferente na sua rede né como recrutador e espera que pessoas ali vão interagir com você vão conversar com você e isso vai vai fazer com que você conheça novos perfis né que o seu perfil seja promovido na rede você alcance mais pessoas então o primeiro de tudo né a ferramenta a principal ferramenta hoje que os recrutadores vêm usando é o LinkedIn tá e ele se intensificou muito com a pandemia pensando que a gente teve que fazer processos cada vez mais online então é uma dica bem valiosa para vocês aí dar uma boa de uma repaginada no LinkedIn de vocês quem não fez isso ainda tá qual que é a possibilidade aí com o LinkedIn você pode conhecer recrutadores de várias outras empresas né de outras marcas e tudo mais você tem a possibilidade de estar imerso na cultura da empresa então por exemplo lá quando você entra na página da Ambev você consegue ver várias coisas que a Ambev vem fazendo para as pessoas para a comunidade dentro no que que ela tá investindo né o que que o que que pra ela é prioridade hoje o que que não é e isso com certeza fortalece muito as respostas de vocês no processo seletivo né o engajamento de vocês o brilho no olho tudo isso que é fator decisivo para vocês serem contratados ou não para a vaga que vocês estão se candidatando tá você fica antenado nas oportunidades né porque as empresas publicam as vagas lá e você ganha também uma visibilidade isso é muito verdade tá é já aconteceu comigo de algum gerente ter uma vaga e ele chegar para mim e falar assim ó olha só Evaldo eu quero que você entreviste tal pessoa porque tudo que eu posto na rede ela comenta ela interage comigo ela já me chamou para conversar e eu acho que ela tem perfil queria que você conversasse queria que você conhecesse isso quando quando fala para conversar isso quando o gestor já não quer contratar a pessoa direto né então essa visibilidade é muito positiva não tenham medo né de conversar com as pessoas dentro da rede principalmente das empresas que vocês têm vontade que acho que isso ajuda muito tá muito importante uma vez que você tem um LinkedIn é você interagir com a pessoa tá interage lá dentro da rede fala com as pessoas não deixa de postar conteúdos né posta conteúdo com alguma coisa que seja legal para você que eu trouxe um exemplo ali sobre o que ah o que eu aprendi sobre liderança carismática assistindo Toy Story liderança carismática é um é um tema que eu vim estudando e eu gosto de comentar sobre filmes eu gosto de assistir filmes então por que que eu não posso juntar as duas coisas fazer um texto diferente e postar na rede né posso é uma coisa super profissional interessante traz uma uma ótica diferente eu até parei de uns tempos para cá para fazer isso porque minha rotina mudou muito né mas até dentro da empresa as pessoas me conhecem como o cara do LinkedIn que escreve sobre filmes e eu juro para vocês que isso é muito real assim esses dias atrás a Ambev fez uma um evento que era com vários gerentes assim né de todas as de todas as Ambev então tinha Ambev do Vendas Ambev do Supply Ambev do Zé Delivery Ambev Tech e era engraçado porque as pessoas me conheciam como ah eu sei quem é você você é o cara que escreve sobre La Casa de Papel você é o cara que escreve sobre não sei o que as pessoas lembravam de mim por causa de um post no Instagram no LinkedIn então é um negócio que funciona tá mostre quem você é né dentro do da página do LinkedIn os recrutadores estão loucos para conhecer vocês né participem de eventos também tem muitos eventos legais para vocês fazerem networking dentro do LinkedIn também tá bom terceira dica bastante importante para vocês é quando forem procurar uma oportunidade que apareceu lá e aí eu dei um exemplo aqui de um site muito famoso de recrutamento que é a Gup que inclusive é o site que a Ambev usa né faça o seguinte tá primeiro cheque os requisitos dessa vaga né veja se essa vaga de fato se encaixa com o seu perfil às vezes as vagas tem pré-requisitos né por exemplo ah técnico eletroeletrônico fabril né cara você tem um curso técnico em eletro eletro técnico ah não tenho pô fica difícil né a gente não vai conseguir contratar uma pessoa né desvio de função é uma leita vaga que elas enviaram mas elas sequer preenchiam um pré-requisito pra vaga tá então isso é muito importante vocês olharem com carinho né e verem ali se faz sentido pra você aqui tá converse com pessoas que trabalham na função isso pode ser até da própria empresa então ah vi uma vaga de supervisor de armazém vou no linkedin procuro um supervisor de armazém da empresa pergunto pra ele ah como é trabalhar aí como é a sua função e tal pega dicas pega vê como funciona a rotina né pra você não ir desarmado na entrevista ou pra você não se candidatar pra uma vaga que você nem sabe o que é na prática então acho que isso é muito importante tá e isso muda muito de empresa pra empresa tá então tem empresas que treine por exemplo dentro da Ambev treine é assim tipo é quase que uma pessoa extremamente qualificada que passou por um processo seletivo extremamente importante e que aquela pessoa ali é vista com uma alta visibilidade pra ser um da alto escalão de liderança da companhia e tudo mais pra outras empresas o treine é o primeiro degrau ali de contratação a pessoa não é nem efetiva então depende muito a nomenclatura da vaga de empresa pra empresa por isso que é importante você checar como é essa função qual que é o escopo antes de você se candidatar senão às vezes você tá se candidatando pra uma pra uma vaga sei lá de head de diretor e cara às vezes você não vai ter experiência pra isso né necessária e aí você nunca vai ser chamado mesmo pra uma entrevista tá seja verdadeiro não minta no currículo que eu acho que isso cai muito à tona assim eu já vi eu já tive casos assim desastrosos da pessoa mentir completamente no currículo e acabar no final das contas perdendo a oportunidade e vamos lá eu já vi pessoas que cara se não tivesse aquela qualificação que falou que tinha no currículo teria passado da mesma forma na vaga tá porque a pessoa tinha um perfil sabe tinha um fit com a cultura mas como ela mentiu cara você perdeu a confiança nela e aí você não tem o que fazer ao não ser voltar atrás na sua admissão sabe então isso é muito triste quando isso acontece é faça ah outra coisa é muito importante isso aqui é algumas plataformas de oportunidades de emprego assim tipo a Gup né a companhia de talentos algumas né algumas outras elas fazem alguns testes tanto testes de de clima organizacional pra ver quando você tá aderido a empresa né o fit cultural é teste de lógica teste de inglês cara faça esses testes no dia que você tiver mais calmo mais tranquilo não faz no dia que tua mãe tá te chamando a cada cinco minutos no quarto no dia que a tua namorada brigou com você sabe não faz isso porque se você não fizer com calma você vai se dar mal e normalmente esses testes eles duram o resultado por seis meses e aí você vai estar com uma nota horrível num teste durante seis meses e isso pode fechar portas e você pode perder oportunidades por causa disso tá esses testes normalmente tem nota de corte então é importante vocês se prepararem bastante com isso aí tá eu particularmente nunca nunca liguei muito pra resultado de teste de lógica teste de inglês essas coisas eu ligava mais pro teste de fit cultural então às vezes a pessoa passou da nota de corte na risca na lógica mas o fit cultural dela é 95% com a empresa e aí tem um cara lá que tirou 10% na lógica mas o fit cultural dele é 50% eu sinceramente prefiro o fit cultural do que a parte lógica sabe então é uma escolha minha tá não é uma regra não é uma regra de 100% dos recrutadores tem gente que prefere de um jeito tem gente que prefere de outro tem gente que prefere entender o que que é a vaga e tenta casar né mas normalmente eu eu vou mais pela intuição assim que eu já vi dar mais certo tá currículo objetivo tá com as experiências de vocês e algo simples currículo não precisa ser um negócio extremamente é cheio do frufru como esse primeiro currículo aqui é que eu coloquei aqui na imagem tá ele é bonito esteticamente tem um monte de coisas que parecem ser super legais mas que para um recrutador acaba sendo praticamente inútil tá tipo esse essa descrição pessoal é essas habilidades o tipo atenção com o cliente preparação de mesas sabe o nível de o nível de escala de de conhecimento que a pessoa tem tipo com base em que né você fez algum teste que te diz que o teu nível é esse qual que era a metodologia sabe então são informações irrelevantes né a gente prefere muito mais hoje um currículo é com o nome da pessoa o celular atualizado e o e-mail e assim por favor coloque em celular coloque um celular seu é que você vai atender e coloque no máximo um celular de alguém que vá atender por você né mas que avise pelo menos a pessoa que você colocou o celular dela no teu currículo e tudo mais que é meio estranho assim às vezes você pegava uns currículos é que a pessoa colocou é o telefone do irmão mais velho assim mas a pessoa tinha o whatsapp sabe não dá para entender assim a gente fica meio a gente fica meio perdido sabe então é melhor é melhor você colocar um número de telefone que você vai atender hoje em dia os recrutadores acionam muitas pessoas para o whatsapp então é importante também tá objetivo né coloque o objetivo para uma vaga que você quer né para qual que é o objetivo com teu currículo você quer aquela vaga qual vaga é experiência coloque da mais recente para a mais antiga né e aqui coloque a descreva com carinho né as atribuições as responsabilidades que você tinha naquela empresa tá que isso é muito importante é o que é o que normalmente o que a gente quer ler é justamente esse capítulo aí da experiência tá na formação poste o que tem a ver com a vaga tá é e da mais recente para a última eu sugiro que você coloque os que tem a ver com a vaga por quê porque às vezes você fez curso de costureiro curso de balé curso de não sei o que e cara você está concorrendo a uma vaga sei lá de operador de linha não vai acrescentar em nada só vai fazer teu currículo ficar extenso é pouco atrativo né e cheio de informação desconexa é algum gestor pode até pegar o seu currículo e pensar nossa esse cara aqui atira para todo lado sabe ou acha que você não está é ou que você não está com tanto interesse naquela formação ou que você só está precisando do emprego por isso que você mandou aquela aquela aquele currículo então fica pouco sabe fica pouco objetivo o teu currículo quando você quando você coloca muita formação em coisas que não tem relevância tá habilidades é coloque muito mais soft skills que você acredita que são desenvolvidas em você mas tome cuidado com isso né é a gente sabe que tem 10 a 15 aí soft skills que são super necessárias no mercado não vai escrever 15 soft skills aí porque assim nem todo mundo vai ter tudo isso desenvolvido coloque as duas três que você acha que são as mais é importantes e que se sobressaem sobre você e tudo bem tá bom e perfil profissional ali no final você pode colocar assim é coloque características profissionais que você acredita que você tenha aí que sejam afloradas tá bom outro ponto aqui é sobre o linkedin tá arrumem o linkedin de vocês porque o linkedin mais quanto mais bem arrumado né vocês aumentam as possibilidades de ser é receber propostas abordagens dentro do site tá então coloque uma foto do perfil caprichem no resumo profissional de vocês listem as experiências daquele jeito bonitinho que eu falei pra vocês com o que vocês aprenderam o que que vocês executavam na rotina é porque os recrutadores buscam pessoas no linkedin por uma plataforma chamada linkedin recruiter o linkedin recruiter ele procura as pessoas por palavra chave então por exemplo eu tenho uma vaga de gestão de pessoas e essa pessoa vai lidar com diversidade e inclusão eu vou lá e digito diversidade ele vai puxar pra mim só pessoas que tenham escrito dentro das experiências a palavra diversidade e aí começa a aparecer perfis pra mim e eu começo a ver ou seja se você não preencher teu perfil bem preenchido você já vai estar automaticamente de fora de várias oportunidades tá as pessoas nem vão te ver coloque a localidade que você mora tá porque isso é muito importante o setor que você trabalha os recrutadores também procuram por setor e localidade procuram por competências e habilidades e pela formação acadêmica é claro principalmente falando de estagiário a gente olha muito a questão da data de formatura de vocês eu sei que é uma pergunta um pouco capiciosa né mas sempre mantenham atualizada a possível data de formatura de vocês no site porque isso é muito importante tá e escreva no perfil a tenho possibilidade de postergar a minha formatura em algum canto do resumo de vocês sabe porque isso é importante também para a empresa saber tá bom Evaldo fui encontrado pelo recrutador ele me abordou no LinkedIn ele me chamou para conversar e a gente vai fazer uma entrevista e agora o que que eu faço da minha vida vamos lá cheguei na etapa né de entrevista online o que que eu faço primeiro você vai conversar com o recrutador e com o gerente estamos na lição quatro da nossa jornada primeiro faça a sua lição de casa tá aqui eu dei o exemplo da Ambev né e é uma das empresas que mais tem conteúdo digital disponível para candidatos na rede então hoje se você acessar o YouTube você tem relatos de pessoas que fizeram processos seletivos da Ambev você tem lives com conteúdos da Ambev conteúdo técnico conteúdo de soft skill você tem tudo sobre a Ambev na palma da sua mão se você quiser no YouTube quanto mais você estudar sobre isso mais preparado mais bem mais bem concentrado para responder as perguntas você vai estar menos nervoso vai saber o que falar e com certeza isso vai fazer a diferença tá fiz a lição de casa já sei tudo sobre a Ambev Evaldo agora agora eu vou fazer a minha entrevista agora o bicho pega gente porque vocês vão ter provavelmente 30 minutos para mostrar o que vocês tem de melhor para o recrutador ou para o gerente da vaga caprichem na apresentação pessoal de vocês uma boa apresentação pessoal tem de 1 a 2 minutos passou disso fica chato maçante ninguém mais presta atenção e eu sempre gostava de falar para os candidatos que eu dava uma certa uma certa assessoria que era o seguinte usem de conexões emocionais com as pessoas então se você tem aquela história que te marcou que te brilha o olho na hora de contar que faz você se emocionar faz o tom da sua voz mudar de tão emocionado que você fica quando você lembra sabe se você realmente vivenciou coisas diferentes traga tudo isso na sua apresentação pessoal conte quais habilidades você tem além da vaga cara a gente adora saber isso ah eu quero ser estagiário da Ambev eu fiz empresa júnior eu fiz iniciação científica eu participei da atlética eu ah eu participei do PET também e eu ajudei a organizar a semana acadêmica da minha universidade cara 99% das pessoas que eu entrevisto pra vaga de estágio falam isso tá a gente quer saber o que mais você sabe fazer cara você toca violão você faz parte do time de te líder você sabe você tá na bateria nos finais de semana você faz o trabalho na igreja cara é isso que a gente quer saber também sabe isso agrega isso soma pra nós vocês não sabem o quanto a gente consegue descobrir sobre vocês quando vocês contam essas coisas né não deixem de compartilhar algo pessoal também que vocês viveram sabe que marcou a vida de vocês às vezes um processo de mudança muito grande um amadurecimento um choque muito grande que vocês tiveram isso faz total isso faz total diferença a gente saber também tá demonstre que você conhece a empresa então conte sobre os conteúdos que você viu na internet mostre que você sabe que você tá antenado que você pesquisou isso faz sentido seja objetivo tudo que te perguntarem dê respostas no começo meio e fim isso é muito importante tá eu acho que as pessoas às vezes são muito prolixas na hora de responder as entrevistas que as coisas que a gente pergunta e assim a gente tá procurando pessoa com opinião que se posiciona sabe então se eu te perguntar ah Anny escolha entre demitir as pessoas e entre investir em ESG um dinheiro o que você faria cara você posicione se a sua opinião é Valdo eu quero demitir as pessoas não tenha medo de falar fale eu demitiria eu demitiria as pessoas usaria o dinheiro pra fazer isso porque eu acho que isso nesse momento é o mais correto é o que vai agregar mais pro nosso negócio a gente é uma empresa que visa o lucro cara argumente sabe não tenha medo de argumentar né em processo seletivo é muito difícil vocês tenham a resposta 100% que a gente quer ouvir a gente já espera que vocês não vão responder 100% que a gente quer então se posicione pessoas que se posicionam são muito legais são muito importantes tá demonstre carisma e empatia durante o processo seletivo né eu acho que isso é muito importante é a gente tá cada vez mais procurando pessoas conectadas com pessoas que tem esse olhar então deixem um pouco às vezes aquelas conquistas aqueles super aqueles super elefantes brancos que a gente tem orgulho assim que às vezes fazem a gente passar por uma pessoa arrogante que sabe tudo né e demonstre ser uma pessoa que gosta de ouvir que aprende com as histórias das pessoas e tudo mais tá não deixe de tirar dúvidas que você tem a respeito da vaga né e no final agradeça mantenha relacionamento adicione as pessoas na sua rede né e continue conversando que eu acho que esse é um processo também bem positivo pra quem faz tá bom Evaldo é conversei né adicionei o recrutador o gerente na minha rede né do meu processo agora tô no LinkedIn cara é tua oportunidade de você compartilhar histórias de criar engajamento com as pessoas é de fazer de fato com que você seja conhecido às vezes você não passa numa vaga mas o gestor continua te acompanhando e quando ele tem aquela vaga de novo ele lembra de você ele já te chama pra fazer uma entrevista e o processo fica muito mais fácil tá é isso é muito comum acontecer então não deixe de não deixe de usar esse é esse canal pra vocês promoverem também a história de vocês tá bom gente o que eu tinha pra falar sobre processo seletivo com vocês era isso assim dando dicas pra vocês de como vocês podem trabalhar isso né queria abrir agora pra perguntas pra entender um pouquinho sobre vocês sobre o que vocês tem de de dúvidas né pra que a gente possa conversar mais aí futuramente em outra rede em outro momento tá bom muito obrigada pela palestra foi enriquecedor já peguei várias dicas pra implementar na minha vida e agora vamos ver as perguntas que o pessoal colocou pra gente vamos lá vamos lá o Carlos Tadeu comentou que um engenheiro mecânico conhecido dele foi pros Estados Unidos chamaram ele pelo liquidinho ó isso tá muito comum cara principalmente com a pandemia assim e com a possibilidade de trabalho remoto as pessoas não tão nem ligando assim mais pra localização geográfica então é bem é bem interessante assim eu já vi colegas meus que foram abordados por empresas de outros países assim de uma maneira bem é bem fácil a Anny comentou como que falar algo da vida do dia a dia como tocar um instrumento por exemplo ajuda na seleção legal Anny é um bom é uma boa pergunta a gente tá medindo muito nos processos seletivos a questão da soft skill lembra que eu falei pra vocês que a Ambev não tá ligando muito pra formação técnica que você tenha prévia né a gente tá muito mais preocupado em saber quem é você né quando você traz uma é compartilha algo pessoal do seu dia a dia a gente consegue tirar o aprendizado sobre isso por exemplo é ah Evaldo eu sou um atleta de judô cara eu consigo medir algumas soft skills que você venha ter mais afloradas por conta do judô então concentração é determinação sabe algumas coisas assim que você consegue medir até pelas falas que as pessoas vêm trazendo eu lembro muito de um processo seletivo de um menino que ele contou compartilhou assim no processo que ele pesava 150 quilos na adolescência e e que ele né começou a fazer exercício atividade física e tudo mais né e que hoje ele era uma pessoa né que tinha um peso muito menor do que aquilo né eu lembro que isso chamou muito a nossa atenção que a pessoa pra conseguir essa transformação daquela forma precisa ter uma determinação muito grande né um empenho muito grande e isso conquistou cara ele conquistou os gestores quando ele falou isso sabe as pessoas pensaram cara esse cara ele mete a cara mesmo no que ele tem como objetivo pra ele sabe então isso isso é bem legal assim acho que quando você compartilha coisas nesse nível assim eu acho que às vezes são muito mais úteis pra nós do que como um ou outro outro caso também era uma menina que ela era youtuber e cara a gente justamente o que a gente procurava como projeto de estágio era um projeto de comunicação interna sabe e que a pessoa ia precisar gravar vídeos editar vídeos cara a menina era youtuber a gente foi todo mundo pro canal dela durante o processo seletivo xeretar né pra ver como era a edição dela mas era uma coisa que super ajudou esse processo seletivo na discussão bem bacana a Isabela Viana pergunta qual a frequência de postagem devemos fazer no like din ah legal Isabela é eu eu trabalhava quando era recrutador eu trabalhava com uma frequência quase que semanal assim sabe pra tentar postar alguma coisa qual que é o ponto sobre isso eu acho que a gente tem que postar lá quando a gente de fato também tem coisa pra agregar tá postar só por postar também não gera muito engajamento não então assim é cria um cronograma assim do que você como meta pessoal assim ah a cada 15 dias eu vou fazer uma postagem eu vou comentar o link de alguém eu vou dar um repost numa pessoa que eu admiro como né como empreendedor como uma pessoa com uma carreira legal né e vou fazer um comentário em cima se você não se desafiar a isso você não vai criar o hábito nunca eu criei o hábito de entrar no linkedin todo dia não significa que eu poste todos os dias mas eu comento as coisas eu curto muita coisa então acho que isso faz muita diferença mas no começo você vai ter que se desafiar a entrar meio que sempre pra você conseguir avançar tá bom dica pra quem é candidato é postar uma vez por semana uma vez a cada 15 dias eu acredito que já seja o suficiente o Guilherme Caldeira pergunta boa noite Evaldo a um bebe quanto a valorização salarial do engenheiro o que você achou então Guilherme eu acho que hoje assim pensando na empresa como um todo eu acho que existe sim uma valorização acima do mercado né pro engenheiro e com uma perspectiva de crescimento de carreira muito interessante que você não vê em outras empresas então foi o que eu falei né eu saí de estagiário a gerente em 3 anos isso é uma coisa muito difícil de acontecer em outras empresas é e essa valorização salarial ela vem conforme você vai crescendo quando você é efetivado como estagiário os salários não são os mais atrativos do mercado pensando no nível técnico de liderança daquela pessoa que eu estou contratando mas a perspectiva de crescimento de carreira compensa então por isso que eu acho que a Ambev é uma empresa bem legal aí pra quem quer começar a carreira mesmo A Osiméria perguntou a Ambev costuma contratar pra trabalho remoto? Então Osiméria olha só depende muito da qual segmento da Ambev você quer trabalhar se é o mundo supply que é o mundo de cervejarias fábricas é mais difícil porque a gente está dentro de uma fábrica é muito difícil eu tocar uma linha de cerveja de dentro de casa eu vou ter que estar na fábrica todo dia não vai ter muito conta mas existem posições sim em que a jornada é muito mais flexível dentro do mundo business de negócios dentro do mundo tech dentro do mundo do Zé Delivery dos outros mundos da Ambev é muito mais fácil você consegue de uma maneira muito mais simples trabalhar de maneira remota então sim normalmente a gente anuncia isso já na própria fábrica o Tiago perguntou Evaldo ótima palestra parabéns qual a sua opinião sobre o teste vocacional como isso reflete no emprego que eu procuro nossa Tiago eu acho que ele é super importante sério é o teste vocacional ele tem que ser do seguinte eu já fiz vários testes vocacionais na minha vida tá eu já fiz aquele da companhia de talentos que tem 900 perguntas que acho que todo mundo já fez um dia na vida né e inclusive aquele teste me falava pra ser psicólogo ou administrador ou jornalista né e eu escolhi ser engenheiro agrônomo olha só o que aconteceu né eu já fiz um teste baseado no meu signo baseado no meu signo zodíaco no meu horário de nascimento e ele falava pra ser comunicador ou administrador ou jornalista olha só enfim eu já fiz vários testes nenhum deles deu pra ser engenheiro agrônomo ou pra ser engenheiro né eu acho que pensando que pensando que eu fui escolhido pra minha carreira extremamente pela minha profe pela minha vocação como pessoa eu acho que até os testes fazem sentido eu acredito neles tá assim a minha opinião holística né fonte areal 12 né não tem embasamento científico nenhum mas eu tô falando pra você que alguns testes tem sim embasamento científico e eles são muito interessantes né eu eu uso bastante aquele do MBTI que são 16 personalidades eu acho que ele é muito importante tem alguns outros testes também que eles dão uma noção bem interessante sobre como estão as suas soft skills assim tipo pra que lado você tende a sua tomada de decisão e acho que eles são muito importantes pra agregar até no autoconhecimento de vocês sabe pra aquilo que vocês precisam trabalhar então nossa eu acho do caramba tem que fazer mesmo investir um tempo nisso vale a pena uma coisa que traz um retorno quando você interpreta o teste também aplica né porque não vale nada você ler um teste lá que vai estar falando pra você que você tem que ser mais resiliente você tem que ser menos estouradinho quando o sistema te questiona e você continuar sendo estouradinho quando o sistema te questiona não vai mudar nada você precisa também se propor a mudança do que o teste tá falando pra você tá bom a Anny perguntou de novo no LinkedIn tô interagindo já com não sei o que postar mas interagindo nas publicações sim Anny com certeza tá interagir vale a pena principalmente com pessoas que vão te dar visibilidade que vão ter representatividade dentro da empresa que você tem interesse então sim tá vale muito a pena cuidar ah um ponto só que assim eu não acho que agrega em nada é aquelas pessoas que se envolvem em polêmicas no LinkedIn então assim é a pessoa eu acho que ter posicionamento é um negócio legal né acho que é ah concordo achei legal não achei legal beleza né mas agora ficar sabe entrando em discussões que não tem nada a ver lá dentro eu acho que não sabe não agrega esses dias atrás eu vi um post é da nossa diretora de de future beverages né bebidas do futuro sobre aquela barrinha de cereal da da Beats que foi distribuída no carnaval e tinha alguns comentários lá que eram muito pertinentes de pessoas que provaram e falaram olha só eu comi eu não gostei muito do sabor não achei muito legal e tal cara esse é um comentário legal agrega tá não é positivo pra gente assim no sentido de que cara você não amou a barrinha mas agrega sabe é um feedback de um consumidor educado agora tinha uns comentários do tipo lá ai por causa disso agora as pessoas vão beber mais vão bater o carro e vão se matar cara da onde você tirou isso sabe você leu a proposta do produto então assim e são pessoas que estão se candidatando pras nossas vagas e aí você fica pensando assim cara pra que sabe é custo do que contar um pouco o que contar um pouco do que é bom que eu abro o coração aqui né contar um pouco do que você da sua opinião é importante mas cuidado só pra vocês não se envolverem em discussões que não são um pouco não são nem um pouco atrativas sabe pra quem tá recrutando no final das contas o objetivo do LinkedIn é que você consiga um emprego né um estágio alguma coisa assim se você ficar lá entrando em polêmica você vai ser o Zé polêmica rainha da polêmica mas né vai tirar 10 vai tirar 10 na polêmica mas não vai ser contratado por ninguém então se não cumprir seu objetivo essa foi a nossa última pergunta aí tem uns comentários é agradecendo todo mundo elogiando a palestra que gostou muito sensacional parabéns ah gente eu que agradeço vocês aí fazia um tempinho que eu não fazia essas ativações tá desde que desde que virou o ano aí né que eu eu mudei de função eu não tinha feito mais nenhuma tô parceiro da vida aí de fazer me chamei sempre eu gosto ah com certeza e espero que nós nos encontremos de novo muito breve mais palestras mais eventos assim e também já te convido pra poder participar da nossa segunda palestra que vai começar já já com a Elenobispo fica à vontade pra assistir se você desejar e agora eu queria chamar a membra a Ana Luísa que vai estar fazendo o sorteio de um curso Power BI que vai estar promovendo boa noite pessoal eu vou fazer o sorteio lembrando que eu vou esperar alguns minutinhos um minutinho mais ou menos pra quem não preencheu ainda a lista e ir lá preencher eu vou mandar de novo a lista lá no chat pra caso tenha perdido né no meio das perguntas mas já já a gente tá fechando então eu vou esperar só um minutinho às oito horas eu fecho o formulário e sorteio o curso do Power BI que vai ser ofertado por nós na EPEC a palestra foi realmente excelente muitos elogios tô vendo foi muito boa mesmo muita coisa que a gente aprende igual teste de perfil que a gente fica se questionando né por que que eu não fui aprovado e tudo mais então tem muito isso mesmo até mesmo a questão do like din né eu mesma eu tenho meu like din eu tenho uma publicação e assim sigo poucas pessoas vou interagindo mas é uma coisa que eu já muito ok vou melhorar porque a gente quer ser visto né então acho que já podemos sortear nós tivemos então opa recebemos mais uma isso então pessoal eu vou fechar o formos pra gente não ter nenhum mas depois eu abro de novo que aí vale só a certificação sem o nosso curso powerback que a gente vai sortear agora então como vocês veem tivemos né 35 respostas eu já fechei vou sortear um número o número sorteado foi o número 6 vamos ver quem foi foi a Ana Paula Aquino parabéns Ana Paula e eu acho que foi marmelada hein mentira sabe que ela é membro da Efec também gente muito obrigada espero que você aproveite bastante o curso Ana muito obrigada Ana pelo sorteio parabéns Ana Paula certeza que vai aproveitar bastante porque esse curso foi preparado com muito carinho e mais uma vez eu gostaria de te agradecer Evaldo então esse momento separar esse momento pra estar aqui com a gente compartilhando um pouco da sua experiência e também agradecer pela sua disponibilidade né e agora eu que agradeço aí gente boa noite pra vocês aí boa palestra até a próxima abração obrigado boa noite também e agora eu gostaria de convidar a Daniela que vai estar chamando o nosso próximo palestrante Obrigada Ana boa noite gente meu nome é Daniela e eu condenarei a nossa segunda palestra de hoje primeiramente bem vindo Heleno obrigado por aceitar nosso convite de hoje tenho certeza que será uma palestra também muito enriquecedora o Heleno pessoal ele é professor ele é engenheiro químico ele é doutor em engenharia com pós-graduação na West Virginia University dos Estados Unidos com foco em tecnologias aplicadas e digitalização de processos e professor adjunto do curso de engenharia química da UFCG a transformação digital tem apresentado grandes possibilidades para implementação de ferramentas para agilizar ou maximizar os processos de design e tomar de decisões de unidades industriais então com isso uma gama de possibilidades se apresenta através de tecnologias habitadoras dentre elas o desenvolvimento customizado de modelos representativos ou seja o digital o objetivo dessa palestra é apresentar a vocês uma plataforma poderosa para customização de modelos para a indústria além de abordar as possibilidades do uso integrado do sistema PIMS que é o Plant Formation Management System com isso daremos o início a nossa segunda palestra do dia e eu gostaria avisar novamente que vocês podem enviar perguntas nos chatos para serem respondidas no final da palestra e mais uma vez Heleno muito obrigada e fique à vontade eu que agradeço Daniela é um prazer estar aqui com vocês sou entusiasta dessas tecnologias adorei a palestra anterior eu concordo bastante com tudo que foi apresentado pelo palestrante eu acredito que esse meio tecnológico e essas redes sociais são essenciais para que a gente possa interagir e crescer profissionalmente posso compartilhar minha tela com vocês? pode sim você me avisa quando ela chegar chegou? agora foi foi bom eu recebi o convite para ter essa conversa com vocês a respeito dessas aplicações relacionadas com o 4.0 eu tenho já há algum tempo aplicado meus conhecimentos e minha área de pesquisa relacionada a essas tecnologias habilitadoras e dessa vez eu resolvi focar um pouquinho mais relacionado a parte dos famosos digital twins que são hoje uma febre nesse meio de tecnologia e engenharia mas que na verdade para a gente na engenharia química como vocês já devem ter percebido ela já trabalha com essa estrutura de gêmeos de modelos e simulações há bastante tempo antes da gente começar eu gosto sempre de ter uma pequena reflexão a gente poder pensar um pouco fica aí um momento para vocês trazerem aí um pouco de pensamento a respeito da responsabilidade de vocês como engenheiros e também como é que essa tecnologia tem afetado e mudado nossas vidas sabe-se que em cada revolução industrial houve esse frenesi essa preocupação em relação a como ficaria a questão de emprego e como seria a questão relacionada aos empregos que desaparecem naturalmente com cada revolução dessa que a gente vem enfrentando é naturalmente uma preocupação benigna mas é algo que a gente viu nas outras três revoluções que para cada emprego que desapareceu no mínimo dois novos surgiram então a tecnologia ela vem para nos ajudar como uma ferramenta e não como um bicho papão que vai nos afastar ou vão surgir metodologias que vão eliminar o uso do conhecimento humano para trazer esse benefício no nosso ambiente de trabalho então a tecnologia ela tem realmente mudado vocês já veem com naturalidade todo esse incremento tecnológico as crianças hoje já nascem num ambiente totalmente digital imaginando já o uso dessas tecnologias de uma maneira muito fácil então é algo que a gente vai se adaptando e vai vendo essa modificação sem nenhum tipo de problema eu sou um amante da tecnologia gosto muito da tecnologia e eu uso a tecnologia diariamente no meu cotidiano não só na universidade mas no dia a dia tenho aí as redes sociais utilizo bastante o linkedin como foi enfatizado nessa nossa última palestra e a forma como a gente trabalha traz todo esse contexto mostra como esse mundo tecnológico ele realmente ele incorpora essa integração então o linkedin como foi enfatizado ele é uma forma de aproximar e trazer essas possibilidades e foi a partir desse mundo de tecnologia que a indústria 4.0 observou as empresas observaram que era necessário trazer essa tecnologia para dentro das empresas as empresas que nasceram essencialmente digitais elas tinham uma oportunização e uma possibilidade maior de se desenvolverem e o principal ponto de retorno que é o lucro das empresas eles eram obtidos de uma maneira nova então grandes estudiosos grandes pesquisadores começaram a observar essas tecnologias e trazer essa possibilidade para dentro do ambiente de trabalho e foi assim que aconteceu lá em 2013 2011 para 2013 houve em 2011 a primeira menção da Indústria 4.0 em 2013 houve aí o ambiente de inovação em tecnologia desculpa o meu pequeno aqui ônus do home office mas faz parte houve essa incrementação e todo esse novo engajamento para o ambiente tecnológico das fábricas antes de entrar propriamente dito no tópico do nosso debate de hoje se vocês tiverem interesse também eu se sentiria muito honrado se vocês me aceitassem ou me convidassem a fazer parte do LinkedIn de vocês gosto bastante desse ambiente e acredito que realmente é um ponto de conexão que pode trazer um ganho efetivo para a nossa profissão antes de entrar realmente no ponto eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de mim a minha formação é engenharia química eu sou graduado pela UNICAP em Pernambuco fiz um estágio um centro de pesquisa na Alemanha tive essa oportunidade no final da graduação nessa época não existia as formas que a gente tem as possibilidades de ingressar nessas instituições com as bolsas que se tinha de Ciências Sem Fronteiras esses programas que se tem hoje e foi um paitrocínio na época agradeço bastante aos meus pais por terem acreditado e me ajudado nesse momento e eles foram um alicerce muito interessante para mim para me tornar o profissional que eu sou hoje então eles me deram todo o apoio na questão de mestrado que eu realizei lá na UFBA fiz o meu doutorado aqui na UFCG em Campina Grande e todos eles relacionando sempre essa parte de tecnologia já modelar simulação de processo controle de processo otimização já voltando um pouco para essas tecnologias hoje que estão nesse boom em 2020 eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na WVU uma universidade que eu já tenho cooperação já há bastante tempo desde 2014 e em 2020 recebi um convite para fazer esse pós-doutorado lá e por incrível que pareça ou coincidência da vida foi me levando para esse caminho eu tive a oportunidade de levar o trabalho que eu desenvolvo aqui na UFCG para lá então eu recebi esse convite para a gente montar um ambiente conjunto de cooperação relacionado entre os 4.0 de tecnologias da engenharia química e foi uma oportunidade bem interessante apesar de ter vivido toda a pandemia longe de casa esse momento mais crítico aquele ano de 2020 onde surgiu em março eu estava lá longe longe da minha família dos meus filhos da minha esposa que foi um momento de crescimento grande e ao mesmo tempo foi um momento de verificação de que as tecnologias habilitadoras que a indústria tinha um certo receio em utilizar elas realmente ganharam força então o trabalho online o uso de tecnologias para poder tocar as empresas de uma maneira mais restrita em que a empresa tinha uma rejeição ainda em abrir o ambiente e a troca de informação mas felizmente ou algo que naturalmente iria acontecer mas foi acelerado devido à pandemia houve essa adoção e essa modificação do perfil profissional se vocês observarem hoje a gente tem oportunidades que antigamente não era possível hoje mesmo a gente está tendo essa palestra eu aqui no Nordeste e na Paraíba no interior da Paraíba e vocês espalhados aí por várias regiões do Brasil onde a gente pode trocar esse tipo de conhecimento utilizando essa tecnologia que se foi foi colocada para nós de uma maneira forçada mas naturalmente aceitamos para que a gente continuasse com as nossas vidas né então um pouquinho aqui sobre a Paraíba Campina Grande a cidade que hoje eu resido eu sou pernambucano mas já desde 2009 adotei a Paraíba como a minha cidade eu já não sei nem qual é mais minha identidade eu costumo até dizer isso para os meus alunos as pessoas que trabalham próximo a mim que a gente tem que adotar uma postura de ser cidadão do mundo né e não ficar restrito ao nosso ambiente porque as oportunidades estão aí abertas e a gente tem que pegar essas oportunidades da melhor maneira possível que for para a gente né então não ficar preso a um ambiente a um local ter essa mente aberta para poder aventurar-se de uma maneira consciente né nas oportunidades que estão aí teve até uma das perguntas que foi feita na palestra anterior que um comentário que um profissional foi convidado para ir para os Estados Unidos convidado pelo LinkedIn eu já vi isso várias vezes aqui na no meu no meu núcleo e no meu grupo de pesquisa eu costumo até incentivar bastante os meus alunos a postarem a se manterem ativos claro que a gente tem que saber o que postar não é postar qualquer coisa para não acabar se queimando mas a gente usar a ferramenta como currículo digital então é uma forma da gente mostrar nossa capacidade da gente se expressar e dizer que está disponível para poder utilizar esse ambiente de tecnologia de forma favorável tá então aqui Campina Grande é a cidade de Porto Médio bem conhecida aqui pelo São João depois de dois anos de pandemia a gente vai retornar né então sintam-se convidados a caso querer conhecer o São João de Campina Grande também conhecer aqui o nosso grupo a nossa universidade tá Campina Grande possui cinco universidades com cursos relacionados à tecnologia e mais detentos laboratórios de pesquisa a UFCG hoje é uma das referências nacionais em depósito de patente e temos um grupo muito forte de uso dessas tecnologias habilitadoras para soluções com parceiros industriais ou parceiros que usam essas tecnologias para alguma solução habilitadora necessária ok o meu grupo de pesquisa ele nasceu justamente com esse aspecto né a gente viu que existiriam oportunidades boas do conhecimento de engenharia agregado às tecnologias disponíveis hoje na indústria e a nossa missão como profissionais de engenharia química era agregar valor às tecnologias no nosso grupo utilizando o conhecimento de engenharia para trazer esse tipo de retorno satisfatório para nossos parceiros então a gente vê nessa imagem que algumas dessas tecnologias são bem comuns para o nosso curso de engenharia outras estão se adaptando né eu posso citar aqui a simulação de processo é uma das vertentes em que o digital twin é anda muito próximo né ele vai estar relacionado com esses três que será realidade aumentada e o advanced analytics né essa estrutura a gente vai ter um grande conjunto de dados que desde a terceira revolução industrial a indústria já se preparava nesse nesse aspecto com a inclusão de sensores as salas de controles os ambientes de acompanhamento de processo né e hoje com o avanço tecnológico e toda essa estrutura que a indústria 4.0 nos traz a gente vê essa integração de uma forma natural se vocês lembrarem a figura que eu mostrei anteriormente a gente tem lá as redes sociais né digamos que a indústria é um grande nicho uma grande possibilidade de coleta de dados né e as tecnologias elas vão nos ajudar em como extrair o ouro né como a gente vai poder tirar informações válidas para nossas tomadas decisões ok se vocês tiverem alguma curiosidade quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu grupo de pesquisa o Iridium o qual eu lidero aqui no FCG tá aí uma das tecnologias né o QR Code que tá bem bem amplo hoje o seu uso basta apontar a câmera do celular e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais ok esse é o site do nosso grupo o QR Code mais uma vez e algumas explicações relacionando as tecnologias né eu gosto de fazer esse tipo de abordagem porque a gente consegue realmente ver onde se enquadra o nosso papel como engenheiro de uma maneira geral ele vai estar ligado com essas áreas ver aqui modelagem de simulação de processo controle de sintonia análise de otimização de processos análise econômica sustentabilidade que tá bem alta todo esse leque de oportunidades ele pode ser extremamente utilizado né nesse novo ambiente que vem se mostrando cada vez mais amplo né algumas das tecnologias que a gente tem no nosso grupo pra poder chegar nesse ambiente são empresas ou parceiros que a gente tem o conhecimento do uso do software não de agora mas já de uma maneira geral a engenharia ela tem se oportunizado como um ambiente pra trazer mais valor a gente toma decisões em ambientes de tecnologia então a gente usa ambientes de programação como Matlab o Visual Studio o .NET o VBA tem as plataformas de programação já mais bem estruturadas as nossas simulações podem ser feitas em Python tem os simuladores comerciais da Aspen Tech ou Aspen Plus da Ronald Unisim da Viva que é uma parceira minha já há bastante tempo com diversos softwares várias soluções para a indústria e isso traz grandes possibilidades como vocês podem ver aqui na UFCG não tá atualizado mas esses dois anos de pandemia a gente ainda conseguiu dar seguimento a projetos que estão sendo desenvolvidos e vocês veem que existem vários parceiros que a gente pode desenvolver algum tipo de trabalho associado com esse conhecimento de engenharia e as tecnologias que se dispõem hoje para solucioná-los de uma maneira mais fácil que a gente tem feito aqui mais fácil de visualização seria o uso de softwares os principais parceiros que eu tenho hoje são esses que a gente usa a grande parte do sistema e das tecnologias principalmente da Viva e da Osisoft a Osisoft hoje faz parte da Viva foi uma empresa gerada lá na década de 80 justamente para fazer o acompanhamento de dados eu até costumo dizer que o o criador da empresa foi um visionário porque antes mesmo do boom da indústria 4.0 ele já trabalhava com dados e ele era uma coisa interessante que ele era um engenheiro químico então uma empresa de dados que foi fundada por um engenheiro químico e que hoje se figura como uma das principais indústrias uma das principais empresas de tecnologia relacionada a essa parte de indústria 4.0 então a Viva comprou a Osisoft ano passado ano retrasado foi em junho de 2020 junho para julho de 2020 e para minha surpresa os meus dois maiores parceiros se tornaram um e isso foi uma certeza que eu tive muito grande que eu estava no caminho certo e era o uso de dados o uso de tecnologias habilitadoras com o conhecimento de engenharia que já era algo já praticado há bastante tempo por mim e pelo meu grupo e quando essa empresa comprou a Viva comprou Osisoft eu tive a certeza de que realmente esse era o caminho e hoje a gente vê se vocês não conhecem algo relacionado a essa quarta revolução industrial eu acho muito difícil mas seria bom vocês se aprimorarem um pouco porque isso é até um dos debates essenciais que vocês vão ter em algum tipo de encontro ou algum tipo de debate com pesquisadores ou mesmo com futuros profissionais que vocês vão trabalhar em conjunto uma seleção é algo que vai ser sempre bom ter esse tipo de conhecimento para poder mostrar que vocês estão se capacitando se desenvolvendo mais para atender essa necessidade de mercado então esse foi nosso primeiro trabalho em 2011 com a Petrobras a gente já vê que existe um apelo ao uso das tecnologias esse projeto foi bem interessante e a gente usa as tecnologias de uma maneira geral os simuladores de processos de uma maneira mais rigorosa e hoje a gente tem esse nome que foi dado ao sistema como Digital Twin ou Gêmeo Digital e que ele é usado de uma maneira de amplo aspecto a gente vai discutir um pouquinho mais para frente a respeito dessas utilizações desses ambientes tá então como eu falei para vocês eu tenho uma parceria já de longa data com a Aviva desde 2011 a gente mantém o programa acadêmico aqui no FCG em 2013 eu assumi como o líder responsável pelo programa acadêmico aqui na UFCG e em 2018 a gente foi selecionado por eles para apresentar um case de sucesso do programa acadêmico a gente foi o primeiro case do sucesso da Aviva a primeira universidade no mundo a ter um case na página deles e eu gostaria de passar aqui rapidinho para vocês verem um pouquinho do que é que é feito aqui na UFCG usando softwares e a engenharia tá no estado da Paraíba no nordeste a Universidade Federal de Campina Grande atrai milhares de estudantes de todo o Brasil e do mundo em busca de uma educação com tecnologia moderna Campina Grande é uma cidade de Porto Médio uma cidade universitária e conta com aproximadamente 400 mil habitantes a universidade atualmente possui em diferentes cursos de graduação e pós-graduação em torno de 16 mil estudantes e o curso de engenharia química o curso de graduação e pós-graduação em engenharia química possui em torno de 350 a 400 estudantes matriculados Campina Grande sempre foi um campo voltado para a tecnologia e a gente sabe muito bem que não é tão fácil conseguir trabalho mas pela formação que os nossos alunos têm eles conseguem entrar em vários setores industriais conhecido como Vale do Silício Brasileiro é na UFCG que os estudantes de engenharia química estão se preparando para as suas carreiras ganhando exposição a ferramentas de engenharia e simulação por meio do programa acadêmico Aviva o programa acadêmico da Aviva nos proporcionou um contato mais direto com soluções do mercado soluções que já vêm sendo aplicadas nas indústrias o programa teve o início com projetos desenvolvido em parceria com grandes empresas como a Petrobras mas o uso diário da ferramenta fez com que os professores tivessem acessibilidade maior identificassem algumas oportunidades de utilização do software no dia a dia para a formação de futuros engenheiros desde o início da graduação eu sempre tive contato com algumas soluções da Aviva e também com alguns produtos no caso dentre eles principalmente foram os softwares principalmente o Pro2 o da Insim um pouco do Wonderware e também principalmente agora no último ano com o SimCentro o ambiente aberto do SimCentro é uma oportunidade única para que o aluno possa ver como um simulador funciona o software permite a inclusão de novas rotinas equações diferenciais todo esse contexto que a gente vê na teoria que pode ser realmente aplicado na prática do simulador para os estudantes de engenharia química na UFCG o salto da sala de aula para o mundo real está diminuindo a cada dia graças a sua equipe notável e as ferramentas fornecidas pelo programa acadêmico Aviva para mim é um motivo de muito orgulho quando eu vejo um aluno formado utilizando os conhecimentos que foram adquiridos principalmente com a utilização dos softwares que foram obtidos com a parceria com a Vela eu não sei se picotou demais eu notei aqui que houve alguns momentos que cortou um pouco mas se vocês tiverem curiosidade vocês podem procurar no YouTube é bem fácil de achar esse material e qualquer coisa vocês podem também ficar à vontade para falar comigo e tirar algum tipo de dúvida a respeito desse programa acredito que a professora Ana Maria ela já deve estar usando a estruturação do ambiente e eu gosto muito de disponibilizar essa infraestrutura que a gente tem hoje aqui na OSCG tem várias universidades aqui no Brasil que eu já fiz esse match esse acompanhamento e é interessante porque é algo que a gente só tem a ganhar eu estava até conversando com o Tiago a respeito dessas possibilidades de integração e algo que eu acho muito bacana é a possibilidade de a gente poder trabalhar junto é algo que me deixa muito interessado em ter essa aproximação com várias universidades com vários grupos de pesquisa porque está cada vez mais difícil a gente ter essa disponibilidade e esses grupos formados de forma homogêneos então a gente não tem mais os incentivos como tinha no passado e a gente tem que se fortalecer de alguma forma e eu vejo esse fortalecimento ele pode ser feito através desse tipo de interação então bom aqui no OSCG o que a gente tem a gente tem uma plataforma de integração de tecnologias esse ambiente é um ambiente extremamente similar ao que vocês vão encontrar na indústria então a gente tem um ambiente gerando dados isso aqui esses dados podem ser gerados por qualquer tipo de plataforma de simulação desde aquelas interpretadas como MATLAB Simulink Python a outras como ambientes com softwares comerciais utilizando o que se tem de mais moderno em termos de simulação de processo como Aspen Dynamics como Dysim como Aviva Process Simulation Unisim então é o que as grandes empresas usam a gente tem como estruturar aqui nesse ambiente que a gente tem disponível aqui no OSCG e foi justamente esse ambiente que salvou o meu ambiente de aula então eu pude continuar com as minhas aulas remotas usando essa infraestrutura e até as aulas que eu dou de forma laboratorial eu sou responsável aqui por duas disciplinas de laboratório utilizando conhecimento de engenharia laboratório de engenharia química 4 e 5 laboratório de engenharia 4 engenharia química 4 a gente vê técnicas de transferência de calor reatores em engenharia química laboratório de engenharia química 5 a parte de controle e automação de processos em plantas pilotos que a gente tem e eu tive como conduzir essas aulas sem nenhum tipo de dificuldade utilizando essa infraestrutura então a gente continuou eu acho que até a gente ganhou porque a nossa infraestrutura convencional os nossos as nossas plataformas de pilotos elas se limitam a aquele ambiente pequeno a planta que a gente tem lá de de controle de processos ele não é um reator químico é um tanque de mistura é um tanque que a gente consegue colocar um único líquido que é a água e a gente consegue transferir energia através de um de de uma serpentina é interessante muito válido mas a riqueza em detalhe que a gente tem nesse ambiente tecnológico é muito maior a gente pode simular aqui um reator químico pode simular uma coluna de destilação pode ambientar estruturas muito mais ricas do que a gente nunca teria um planta-piloto dentro de uma sala de aula dentro de um laboratório acadêmico e isso dá muito mais capacidade de formação além disso nesse ambiente onde a gente vê aqui os dados do processo a gente vê as conexões simulando a rede industrial o sistema de controle distribuído conectado ao sistema e atuando no processo um ambiente interligado onde a gente simula a interface homem-máquina como se fosse uma sala de controle além disso a gente manda esses dados para uma rede de avaliação e tratamento de dados que é o Pysystem que eu falei para vocês lá da OSIsoft que agora faz parte da Viva nesse ambiente a gente tem como estruturar todas as tecnologias habilitadoras partindo de notificação event frames até uma parte inicial de analytics além da visualização de dados que eu vou passar para vocês e o trabalho de dados com a parte estruturada utilizando ferramentas como o Excel e também outros que a gente pode trabalhar como MATLAB Python e até criação de insights para os operadores além disso a gente tem como criar toda uma estrutura customizada e também ver todos os aspectos que a gente teria no pirâmide de automação convencional eu costumo até dizer que essa pirâmide ela se modifica esse ambiente da indústria 4.0 vai dar a gente oportunidades muito mais amplas e essa possibilidade de conhecimento ela necessita de profissionais capacitados então aquela formação que a gente tinha do passado da engenharia química convencional ela já não é mais adequada para os anseios que a gente tem hoje de tecnologia dentro da indústria então há uma modificação necessária e eu costumo até trazer esse ambiente fictício para exemplificar essa modificação e como esse digital twin ele pode nos ajudar e vai nos ajudar a nossa tomar decisão e na estruturação do nosso projeto no futuro então vou passar aqui um vídeo com algumas cenas do que eu considero que seja uma uma imitação da vida através da arte então os vídeos dos Avengers dos Vingadores principalmente Tony Stark com o laboratório dele com o desenvolvimento das armaduras e de toda a estrutura do Homem de Ferro ele é uma riqueza muito grande em termos de do que a gente pode fazer com essas tecnologias dentro da indústria vou passar o vídeo aqui para a gente do que o . . . Ah, screw it Tony, you are a tragedy. Ok, vamos fazer isso direito, start mark, half a meter, back to center. Tony, look at the light, and then stand by for fire safety. You, roll it. Ok, activate hand controls. You're going to start out fast and easy, reach your 10% thrust capacity, achieve lift. And 3, 2, 1. All right. All right. All right. All right. O que é isso? O que é isso? Eu costumo dizer que na primeira parte do vídeo ele está desenvolvendo e criando o projeto, o projeto de desenvolvimento das nossas unidades, vocês veem a integração de sistemas, o uso dos simuladores, ele faz testes e ambientações nessa estrutura de simulação. Por que isso é feito? Para evitar a demora, imagina, ter que projetar uma coluna de destilação utilizando tecnologias e os cálculos manuais que a gente usa lá quando aprende a fazer os cálculos do prato de coluna de destilação. Imagina quanto tempo a gente não vai levar para calcular ou trazer esse ambiente de uma forma adequada para que a gente tenha um resultado satisfatório para a empresa. Então, a tecnologia vem para nos auxiliar nisso. A segunda etapa, ele tem aí uma simulação e otimização do sistema. Ele até brinca com esses hologramas, já testando o aparato no próprio punho. A simulação, ela tem essa possibilidade de apresentar os pontos de partidas iniciais que a gente vai ter na concepção do nosso processo. Eu costumo até dizer como é que seria a criação de um reator químico se a gente não usasse os nossos conhecimentos de engenharia para fazer um cálculo prévio. Imagina, você construiu o reator, tentativa e erro. O reator, ele ficou grande demais. Ou vamos construir outro. Construiu o menor, agora ficou pequeno demais. Essa tentativa e erro, a gente vai ter gastos e o retrabalho é imenso. E isso torna-se proibitivo em muitas situações. A execução, vocês veem aí uma comunicação machine to machine, machine to human. Então, a gente tem o homem e a máquina se comunicando, as máquinas se comunicando. É uma das vertentes também que a gente vai ter. E o protótipo que está sendo montado, ele tem aí já a operação e a validação daquilo que foi apresentado. A gente consegue ver todos os aspectos de um ambiente simulado nessa estrutura. O uso de dados e toda a possibilidade e a gama de aplicações que a gente tem como linkar com a engenharia e a parte de operação de processos. Eu tenho aqui para vocês algumas aplicações que eu gostaria de apresentar. O grande boom desse ambiente é justamente utilizar, integrar e analisar e principalmente visualizar as informações de uma maneira satisfatória. E eu gostaria de trazer aqui para vocês um ambiente que a gente pode já ter um dos aspectos digital twin sendo apresentado. Então, se vocês puderem, ou agora em um momento possível, se quiserem apontar o celular, vocês vão ter o acesso do mesmo jeito. Mas, usando esse link, eu criei aqui um acesso específico para o EPEC, já trazendo aí uma possibilidade de vocês utilizarem de forma integrada o ambiente. E eu vou demonstrar aqui para vocês a utilização dessa estrutura. Então, aqui a gente tem a possibilidade de 150.165, esse é o site onde vocês vão poder visualizar as informações. Eu estou aqui logado com a minha conta do administrador, mas vocês vão logar, vai pedir o login e senha, que é a parte de cybersecurity, né? Para poder estruturar as informações de forma adequada. Nesse ambiente, vocês vão ter telas de acompanhamento e se vocês quiserem construir, vocês podem ficar à vontade, podem construir o que quiser, tá? Não vai quebrar nada. E isso daqui já seria uma primeira proposta de um digital twin. Esse digital twin seria uma tela de acompanhamento, onde eu tenho um CAD, tenho um PFD, tenho uma possibilidade de visualização de informação em tempo real, né? E posso ter insights através dessas observações. Inclusive, nessa versão que está sendo disponibilizada para vocês, a gente tem como fazer cálculos, criar cálculos específicos para poder fazer avaliações de alguma natureza que a gente tenha com os dados. Então, é algo que vocês também podem brincar. Se vocês tiverem dúvidas de como utilizar, tem vários tutoriais na internet, basta vocês digitar a PyVision no YouTube e vocês vão ter cursos rápidos. Tem um curso que é bem interessante, que é o PyVision Basics. Se vocês encontrarem no YouTube e quiserem dar uma olhadinha e testarem aqui o que vocês aprenderam, pode ficar à vontade também, né? Então, essa é uma planta que eu deixo ela rodando 24 por 7, uma simulação de um processo utilizando uma plataforma de simulação comercial. E seria um outro exemplo de um gêmeo digital, né? Digamos assim. Mas, aqui nesse ambiente que a gente vê, são dados que estão sendo disponibilizados e que a gente pode fazer um acompanhamento diário, mensal, semanal, mensal, anual, dos dados que estão dispostos para a gente. Além disso, eu tenho como baixar esses dados, exportar um CSV, um XML e fazer nossas observações, incluindo aí o que vocês podem fazer no Power BI, né? Então, vocês têm um CSV, vão fazer correlações, fazer avaliações. Se quiserem uma fonte de dados para ateinar, pode ficar à vontade para coletar essas informações que a gente tem aqui no nosso ambiente, ok? Voltando aqui, se vocês quiserem criar, basta vir aqui no PyVision, New Display, e aí vocês vão arrastar dados desse banco. É o banco que hoje tem informação disponível para a gente poder brincar, tá? Então, aqui dentro dessas pastinhas, vocês vão encontrar os assets, os pontos de coleta de informação. Tem aqui quatro controladores. Esse controlador, por exemplo, que é o controlador de nível, eu vou querer ver a minha PV, a variável de processo e o setpoint. Posso selecionar aqui, ó, o trend, selecionar as variáveis e arrastá-las e soltar. É bem intuitivo, bem natural, e vocês podem trabalhar, criar, a forma como vocês quiserem um exemplo direto e prático de um digital twin, né? Sem muita dificuldade. Aqui a gente tem os elementos gráficos que vocês podem arrastar e soltar. Gostaria de ver algumas telas de vocês, se vocês tiverem possibilidade, salvem essas telas com a EPEC, o nome de vocês. Eu vou manter aí esse ambiente para a posteridade, né? Então, seria uma forma até da gente se aproximar de alguma forma, tá? Se vocês tiverem curiosidade, dúvidas, podem me procurar também, que a gente vai poder ver as possibilidades de integração e discussão, desse crescimento necessário para essa nova fase da nossa profissão, né? Como eu falei para vocês, esses dados, eles são dados de uma planta virtual, que eu uso o ambiente de integração, né? Então, eu tenho uma planta associada a essa estrutura. Vou abrir aqui para vocês, tá? Ela está na minha máquina, lá na UFCG, e eu tenho como acessá-la. Essa planta aqui, eu poderia também chamá-la de um digital twin, porque é um exemplo de uma planta que poderia ser uma planta real, né? E o que a gente tem aqui? Um simulador de processo, onde os dados e as informações, elas são geradas em tempo real. Se vocês observarem aqui, o tempo está passando. Deixa eu tentar maximizar aqui no... É... Size mode... Vamos ver se agora... Não, não faz não. Eu vou ficar devendo para vocês a maximização, mas aqui é a planta, né? E os dados estão sendo gerados em tempo real. Se vocês clicarem nos elementos, vocês vão ver os dados em tempo real e a integração com a informação que está sendo disponibilizada aqui no Vision na internet. Eu vou fazer uma modificação aqui de setpoint. Por exemplo, ele está em 65%. Eu vou trocar ele para 30%. A gente pode fazer isso utilizando diretamente o simulador ou a plataforma integrada que a gente vai visualizar. O tempo que o dado percorre da ordem que eu dei no simulador até chegar aqui na internet é só o tempo de armazenamento que ele vai para o servidor, armazena a informação, manda pelo cloud e chega no nosso ambiente. Então, vamos fazer de conta que esse simulador de processo é uma planta real, né? E agora a gente vai estruturar um exemplo de um digital twin, que seria uma simulação rigorosa de processo. Uma plataforma que está despontando hoje, que é muito rica em termos de customização, é o Aviva Process Simulation. É um simulador da Aviva, que ele foi criado do zero. E esse simulador, ele dá para a gente grandes possibilidades de integração, tá? Então, o simulador é esse daqui, ó. Inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só entrar no site da Aviva. Vocês vão ter lá até a possibilidade de fazer o download por um tempo determinado e instalar esse software na máquina de vocês. Caso vocês tenham acesso a algum grupo de pesquisa que tenha interesse em adquirir esses softwares que estão disponibilizados no pacote acadêmico, eu teria o maior prazer de fazer a indicação e de mostrar os caminhos. E até se for o caso, a gente pode até discutir possibilidades de integração e implementação de recursos de aprendizado, tá? E nesse software, o que a gente tem é um ambiente altamente customizável para nosso trabalho como engenheiro. Por que eu falo que ele é altamente customizável, né? Porque eu tenho acesso a todas as estruturas de cálculo de todos os elementos que estão disponíveis, podendo até criar novos, né? Customizar os novos e customizar os que tem ou criar novos elementos. Eu, antes da palestra, eu estava imaginando o que trazer aqui para vocês, né? E aí, nesse ambiente, a gente pode imaginar uma criação de uma nova simulação para acelerar esse processo de criação. Eu já vou usar dados de um sistema que eu já conheço, né? Então, eu tenho aqui a produção do propileno glicol, que é justamente a mesma planta que a gente está avaliando lá no Nissin e que são os dados que vocês estão coletando aqui, né? Estão avaliando aqui no PyVision. Nesse ambiente, a gente pode criar nossa infraestrutura. Na pastinha aqui, ela está em branco, mas eu posso criar um novo modelo, posso criar um novo fluido, criar curvas de calibração para bombas ou outros equipamentos que usam a curva de calibração. Então, é muito bacana também essa customização. Mas eu não vou criar o fluido do zero, porque a gente ia ter todos os parâmetros de adição configurados. Isso levaria um pouquinho de tempo. Não tempo excessivo, mas acho que a gente pode explorar já outras áreas aqui do software. Deixa eu trazer a tela para cá, rapaz. E aqui, ó, a gente tem como customizar o fluido, escolher o método de solução, né? A equação que vai calcular as propriedades termodinâmicas. Para acelerar esse processo, eu vou aqui no que eu já conheço, vou trazer o fluido, tá? Então, aqui a customização é total, tá? Eu vou copiar esse fluido e trazer para a minha nova simulação, que eu estou criando do zero. Esse fluido aqui, ele não está preenchido, por isso ele está com esse alerta, né? E vou trazer a criação do meu ambiente. Para acelerar esse processo também, né? Eu já vou trazer os dois streams, que é o exemplo que a gente tem no nosso ambiente lá do Unisim. Se vocês perceberem, a gente tem aqui, ó, um stream que vem o óxido de propileno com o metanol. E aqui tem o stream que vem a água, né? Esses dois streams, eles se unem através desse mix, você tem um trocado de calor e o reator. Nesse reator, a gente tem o nosso coração do processo. A reação se processa, a gente tem um produto de interesse, que é o propileno glicol, né? Então, voltando aqui para o ambiente, eu tenho essa... Por que eu estou trazendo esse stream, esse stream para a minha simulação? Porque já tem os dados que foram imputados no processo, e eu quero utilizá-los de uma forma mais rápida, tá? Então, eu vou copiar aqui... Não sei por que a tela aqui, ela travou. Não, você está... Pronto, agora foi. Vou copiar esse stream, vou levar aqui para o meu ambiente. Aqui ele já vai trazer uma estrutura, ele está reclamando porque o fluido não foi selecionado de forma adequada. Mas eu vou trazer ele para cá, apesar de que ele já identificou. Já está aqui, ó, model 6. O fluido já foi selecionado. E tem valores que foram colocados por default, e eu vou aceitá-los, né? Então, aqui eu aceito, e já tem a minha caracterização do fluido de alimentação, né? De um deles. Vou trazer o segundo. Pegar aqui o segundo fluido de alimentação. Copiar. Colar. E... Verificar aqui que já existe uma pré-configuração, né? Que ele já está dizendo para mim, ó. Ele tem dados que você não colocou, você aceita, e aí eu estou aceitando, tá? Então, o que é que se espera em um reator químico? Vou colocar aqui só um mixer. Ele está construindo o nosso gênio digital, né? E aí eu vou fazer aqui um mixer para levar para a entrada. Aqui nesse mixer, a gente já tem resultados. Vocês perceberam que aqui não tem um play, né? Automaticamente, no momento que eu faço a junção das setas, vou juntando os equipamentos, ele vai convergindo e já vai dando resultado. Então, eu tenho uma corrente de alimentação com essas características, S1 e S2, né? E essas duas correntes, elas se misturam aqui. Vou ter toda a parte de cálculo e propriedade termodinâmica, dando um resultado para o meu processo. Então, eu tenho uma corrente aqui com 344, teve um decréscimo de temperatura com a entalpia de mistura, né? A composição aqui já vai ser diferente das composições originais. E aí a gente está enriquecendo o nosso modelo, o nosso gênio digital, para ele poder ser representativo. O que a gente esperaria em um reator químico, vou trazer para cá um CSTR, né? É que ele, no momento em que eu alimentasse ele com o reagente, ele me trouxesse o resultado, um produto. O produto desejado, que no caso aqui seria o propileno glicol. Mas, quando a gente olha aqui a corrente 4, e vê a composição de saída, ela não tem nada de propileno glicol. Assim como não existe aqui na corrente 3, né? Nada de propileno glicol. E o que a gente vai ter de fazer a customização da cinética. Como eu falei para vocês, o modelo é totalmente customizável, tá? E a gente tem acesso às equações. Se eu abrir aqui, ó, Edit, vocês vão ver as equações que regem o modelo, os submodelos que estão implementados no sistema. Então, aquelas equações que vocês veem nas disciplinas de fenômeno de transporte, que veem em reatores, que veem em princípios, química geral, eles vão ser implementados para representar o modelo, né? As equações diferenciais do tanque, o balanço de massa e energia, eles vão estar embutidos aqui, nesse processo EQ, CEP e 2PH. A gente tem que procurar somente onde é que ele está aqui, ó. EQ, se vocês estiverem vendo, aqui, Edit. Então, a gente tem aqui, ó, os modelos referentes aos balanços de massa e energia. A gente vai abrir aqui, ó. E a gente tem a oportunidade de verificar a teoria que vocês veem na sala de aula, sendo executadas aqui na prática, né? Então, aqui, ó, balanço de massa global, balanço de massa por componente, e o balanço de energia. Então, toda essa estrutura, ela representa o modelo matemático do sistema, por dentro do solver dele, ele resolve as equações e traz como resposta o resultado do nosso sistema. Agora, imaginem essa estrutura conectada ao banco de dados, né? E isso, como seria rico para a gente tirar suposições? E se eu variar o volume do reator? O que é que pode acontecer? Eu não vou variar isso na prática, porque isso pode trazer um problema. Vocês lembram lá no Chernobyl, né? Já devem ter assistido o seriado. E o que aconteceu em Chernobyl foi o teste, né? Eles testaram lá o ambiente e queriam verificar se aquela variação no sistema iria levar à conclusão de risco. Eles fizeram o teste e realmente encontraram uma condição ruim, né? Não se faz isso mais hoje. Naquela época já não se fazia, já tinha uma estrutura computacional que dava para fazer a simulação, mas eles testaram isso na prática. Então, a gente não vai fazer isso na prática, claro, e vai implementar o modelo para que ele seja representativo. Eu tenho que construir aqui a cinética para que o reagente que está entrando no reator, ele possa dar o produto de interesse. Eu não vou construir aqui com vocês por limitação de tempo, mas é algo que é feito sem muita dificuldade. Esse modelo, ele é construído de forma simples, né? Não tem nenhum segredo. E nesse modelo a gente vai ter aqui as equações cinéticas que representam o sistema. Então, aqui eu tenho os dados cinéticos do processo, a cinética da reação, a reação de primeira ordem, dando as características do processo. No momento que eu aponto para esse arquivo, dizendo que a reação vai acontecer na fase líquida, aí eu venho aqui no reator, vou dizer, a cinética vai acontecer na fase líquida, como diz lá no Fogler, né? E a gente vai indicar o arquivo que tem a taxa de reação. Então, aqui, quando acontece, a gente vê que o processo, ele está produzindo o meu produto de interesse. Nas condições operacionais que apresentada na literatura, no Fogler, esse reator, ele tem algumas características próprias, né? Então, o que a gente está fazendo? Está montando o nosso digital twin. Então, aqui eu vou caracterizar a temperatura de reação. A temperatura de operação para esse sistema, lá no Fogler, é 313 Kelvin. E o tempo de residência que ele espera, que esse reator tenha, é de 0,123 hora. A gente pode vir aqui, 0,123 hora. Opa, desculpa, tenho que setar a temperatura, setar o tal e soltar o diâmetro, por exemplo. Essa é a flexibilidade que o software também dá para a gente, tá? Então, aqui, 0,123 hora. Quando eu dou o Enter, é esperado que esse reator, nessas condições, ele tenha uma conversão de oxipropileno de aproximada de 36%. Eu poderia calcular aqui a conversão química com equação no Canvas, mas eu não vou fazer isso para acelerar o processo e já utilizar o que ele já tem. A conversão química do propileno glicol, do oxipropileno, desculpa, como era previsto lá na literatura, é de 36% e aproximadamente 36%. 35,3%. Por que não deu 36%, né? A gente pode até modificar. Vamos fazer aqui. Eu quero que dê 36%. Qual é a temperatura operacional para que ele me dê 36%? A gente vem aqui, 36%, ele vai recalcular a temperatura e se eu quiser voltar o sistema para a condição, seto de volta, fiz um design spec de uma forma muito rápida e tive a avaliação montada, né? Então, isso aqui foi um exemplo bem rápido de um digital twin simplificado, mas eu gostaria de apresentar para vocês essa integração com os dados de processo, né? Imagine que eu tenho um ERP, tenho um sistema PINs que coleta essa informação em tempo real e eu quero trazer para cá essas informações, eu tenho como fazer essa leitura de forma direta. Eu tenho a minha planta, que a gente está fingindo que são os dados reais, tenho o meu simulador que eu construí antes para a gente, né? Deixa eu ver qual é. É esse daqui, né? E o que eu vou fazer? Eu vou trazer dados do meu banco de dados na minha estrutura de inteligência conectada e vou alimentar o meu simulador estacionário. Então, ele vai receber essas informações da planta e vai fazer com que ele rode e a gente possa fazer suposições, tá? Então, para fazer essa avaliação, a gente vem aqui, ó, external data. Eu tenho o meu sistema de coleta de informação. Infelizmente, vocês não vão ter essa disponibilidade porque precisaria do PIE instalado. Aqui eu tenho como configurar o PIE. O PIE, ele não é um software, ele é uma infraestrutura. E como eu tenho aqui no FCG, eu posso fazer esse tipo de avaliação em brincadeira, né? Então, aqui, ó, eu caracterizo os meus elementos que eu quero fazer a modificação através dos dados disponíveis no meu banco de dados e vou alimentar os dados aqui com o tempo. A hora que está agora, nove da noite, no meu relógio aqui, e vou pegar exatamente agora, 0.001 na hora é praticamente agora, né? Vou fazer aqui um preview para ver os dados que estão disponíveis. Acho que não é nove, deixa eu ver no meu, é 8,59 lá no meu, na minha máquina. Eu tenho que botar aqui 8,59. Fazer aqui um preview. E eu tenho dados aqui, ó, que eu coletei do meu sistema, né? Atualmente, o nível está em 30%, como a gente modificou, e eu vou levar esses dados para o meu simulador de processo. Imagine, eu estou com a minha planta rodando e vou coletar essas informações, levar para o simulador para fazer minhas avaliações. E aí, aqui, ó, faço o preview, quando eu aplicar, ele vai fazer uma previsão do comportamento do sistema, né? Pronto, é, ele está com a temperatura de 65%, com um nível baixo, né? Aparentemente, a conversão está muito alta, o tempo de residência está alto, né? Aí eu posso fazer minhas avaliações. Qual a temperatura que eu tenho que setar? essa condição aqui não está legal, né? 97% de conversão já está alto demais, né? É algo que está fora da realidade desse reator, mas as condições que está sendo modificada lá, um tempo de residência alto, passando mais tempo do que o necessário, né? E essa temperatura um pouco mais alta do que a especificação do processo vai trazer esses resultados. Mas digamos que eu quero saber qual a temperatura que me vai dar 80% de conversão. O que é que eu tenho que fazer, né? Eu vou ter que setar o meu controle de temperatura à temperatura que eu quero e aí eu vou observar esse resultado no meu processo. Então, é um exemplo de como esse digital twin ele pode agregar valor para a nossa tomada de decisão, ok? Outras aplicações podem ser montadas, estruturadas nesse ambiente, pode ser criado do zero simulações e estruturas de avaliação, como é o caso aqui de um HDS, que a gente fez um reator muito mais complexo do zero. Esse reator ele abriu? Deixa eu ver aqui onde é que ele está? Esse aqui não está funcionando, não é esse. Vamos ver. Os últimos aqui é esse. A gente criou esse aqui do zero, né? E aí, esse esse reator ele já tem um nível de complexidade bem alto, foi um projeto de um campo Petrobras, a gente montou toda a estrutura para representar o processo, né? E com ele a gente tem a capacidade de representar o processo com um grau de fidelidade bem amplo, né? Pois a gente customiza todo esse ambiente para a nossa realidade e se eu fizer qualquer modificação no meu processo, por exemplo, aumentar a temperatura de alimentação ou diminuir algum outro alguma outra modalidade aqui. Eu tenho 50 elementos, vamos colocar aqui uma temperatura de 660 Kelvin. Ele vai recalcular tudo, ó, e vai dar para a gente uma nova saída de acordo com o que está sendo esperado e o que está sendo montado na estrutura de avaliação. Existem outras grandes possibilidades de integração e de avaliação nesse ambiente. Eu tenho alguns outros exemplos, mas pelo andar da hora, eu acho que eu não tenho como apresentar todos para vocês, né? Tem um outro simulador de processo que eu gosto bastante, que é o da Insim, onde a gente pode simular em tempo real igual ao que foi feito lá no Unisim e integrar essa informação até com o Python, no momento eu estou usando aqui o PyCharm, né? E essa integração, por exemplo, eu posso fazer um controle em tempo real, né? Então, aqui eu vou dar o... Prometo que é o último e a gente já finaliza, tá? Vou dar aqui um debug para o gráfico junto do lado de cá. Vou dar a figura, deixa eu pausar, trazer a figura para cá e mostrar para vocês que é a mesma coisa que a gente construiu lá no Unisim. aqui eu tenho uma simulação de um processo que está sendo executado em tempo real, né? Essa plataforma também pode ser adquirida por vocês sem nenhum tipo de dificuldade com o pacote de dados que a gente tem e o programa acadêmico da própria Viva. E eu só vou fazer uma modificação utilizando um sistema de integração matricon só para vocês verem que eu consigo fazer a modificação do meu processo. Deixa eu abrir um pouquinho essa válvula para esse nível secar um pouquinho mais rápido. Esse sistema aqui, esse controlador está em manual e você já vê a atuação aqui do Python, né? Quem está mandando nessa válvula não tem um controlador fechado, mas o Python ele assumiu o controle da unidade. Vou fechar aqui um pouquinho para a gente fazer uma modificação de setpoint. O nível começou a subir, aqui abriu demais, ele está fechando. Eu vou fazer uma modificação de setpoint para a gente visualizar a utilização dessa ferramenta. eu vou colocar aqui, ele está em 0.75, vou colocar um e-mail e vocês vão ver que essa válvula vai começar a atuar de uma forma indicada pelo Python, né? Então, apply, vou modificar aqui, ele já modificou o setpoint, ele vai abrir a válvula totalmente, o nível vai começar a subir, quando chegar aqui pertinho, o Python está controlando a unidade, né? Então, o programa está rodando aqui em um loop infinito, e essa estrutura está sendo controlada e monitorada em tempo real, que seria um outro exemplo de um digital twin aplicado na prática, tá? Outras possibilidades de digital twin, dependendo do contexto, seriam aquelas plataformas de simulação com realidade aumentada, onde a gente visualiza o dado em tempo real, usando tecnologia ou telas de acompanhamento, que seria o HoloLens, ou outro ambiente que faça essa integração, ou mesmo telas, câmeras, tablets, que possibilitem essa parte de operação e de integração de processos. Então, pessoal, acho que o tema, ele pode ser muito mais explorado, é muito pouco tempo, somente uma hora para poder explorar toda essa, as integrações e possibilidades de criação dos ambientes, utilizando tecnologia habilitadora da Indus 4.0. Espero que tenha, pelo menos, deixado uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês para buscar um pouquinho mais a respeito de como utilizar essas tecnologias e como isso pode ser favorável para o conhecimento e o crescimento como engenheiro. E me coloco à disposição de vocês, né, para qualquer tipo de esclarecimento ou qualquer dúvida que vocês tenham para a gente poder, quem sabe, trabalhar junto ou quem sabe desenvolver algum tipo de integração, tá ok? Então, deixa eu voltar aqui, era isso que eu tinha para trazer para vocês e se tiver alguma coisa que eu possa esclarecer um pouquinho mais, fico aí à total disposição de vocês, tá? Muito obrigada, Heleno, pela sua generosidade de compartilhar, né, sua sabedoria com a gente, adorei a palestra, a gente está meio impressionada com o programa e com certeza nós vamos querer aprofundar nisso, porque realmente a transformação digital apresenta grandes possibilidades, né, para agilizar ou maximizar os processos, então, é o desenvolvimento desses modelos de twins que se tornam realmente muito importantes e vão se tornar cada vez mais. E agora a gente vai fazer uma leitura de algumas perguntas no chat do YouTube. A Ana Carolina perguntou, na criação efetiva de um digital twin, sabendo que na indústria se trabalha com equipes interdisciplinares, qual seria o papel do engenheiro químico efetivamente? Essa pergunta é muito interessante, Ana Carolina, obrigado pela pergunta. é uma tecla que eu bato bastante nesse mundo de transformação, o engenheiro entra com a engenharia, a gente conhece os modelos, a gente tem a sensibilidade de processo. Pode ser que vocês não tenham habilidade em programação, mas a função desse grupo interdisciplinar é justamente o conhecimento não total, mas um pouco das áreas para você saber o que pedir. Por exemplo, você entrega um modelo e entrega um fluxograma de processo. e aí você vai dizer para a equipe de programação exatamente aquilo que você espera obter. Então, você vai entregar para ele, quem sabe, um script, um algoritmo, ou pelo menos um equacionamento, e vai dizer, olha, eu preciso dessas entradas e quero ter a observação dessas saídas. a função do engenheiro químico efetivamente seria de liderança na planta, por ser uma pessoa que tem a sensibilidade em termos de resposta de processo, vai trabalhar com a equipe para poder obter a resposta que ele necessita. Então, não é necessário que o engenheiro químico seja um desenvolvedor, mas é necessário que ele tenha consciência das tecnologias e o que a gente pode obter. Então, assim, a gente vai trabalhar com a engenharia, se você tiver aptidão e tiver conhecimento de desenvolvimento, aí é hoje o que o mercado mais procura. Tanto que, ultimamente, o que eu recebo de pergunta de indicação é justamente os profissionais que têm conhecimento de engenharia, sensibilidade de engenharia que têm conhecimento de desenvolvimento de software. Então, é algo que a gente tem que se adaptar, é uma área nova, é uma forma diferente da gente visualizar a nossa capacidade de trabalho. E, realmente, é algo que é um diferencial muito grande. Hoje é um diferencial, hoje é um diferencial, mas pode ser que no futuro seja uma regra, como foi o inglês no passado. Se vocês lembrarem aí há 10, 15 anos, inglês era um diferencial. Hoje vocês já veem que o inglês é um requisito obrigatório. Tiago Marques perguntou como lidar com possíveis erros que vêm acontecendo nos modelos e como contorná-los na construção de um protótipo real. Acredito que isso reduz os riscos na indústria. Esse é o principal aspecto da proposta digital twin, é a customização e o desenvolvimento dos modelos. Esses modelos que a gente está apresentando aqui são modelos fenomenológicos. Então, eles são desenvolvidos através de balanço de massa, energia e do conhecimento dos fenômenos. Mas isso não quer dizer que os digital twin são exclusivamente fenomenológicos. Existem possibilidades de treinamento com conhecimento de machine learning, treinamento de máquina, deep learning, onde a gente tem dados de entrada e saída e esses dados de entrada e saída vão ser usados para criar um modelo de inferência, que vai ser construído através de treinamento. Existe vantagem e desvantagem, né? Se você tem dados de entrada e saída, esse modelo é treinado nesse range. Então, ele não serve para extrapolar. Já o modelo fenomenológico, que é mais complexo de se montar, ele já é um modelo mais rico em se obter resposta de extrapolação. A grande desvantagem do fenomenológico é que, às vezes, ele é tão complexo que a gente não tem dado o suficiente para simulá-lo. Então, aí fica esse ganho, esse trade-off entre fenomenológico e empírico e aí a gente vai se adaptando para saber o que melhor responde, né? Nessa construção do modelo é justamente isso, é o conhecimento de engenharia sendo refletido em um modelo matemático que pode ser fenomenológico ou não e a ideia é justamente essa que o Tiago comentou, reduzir risco. A gente vai construir uma planta utilizando a modelagem e já fazer as inferências, um análise fazer um RASOP, fazer uma avaliação e se acontecer um aumento de pressão, o que é que vai ter de resposta, né? Então, é um modelo de resposta dessa forma. Daniela pergunta, complementando a pergunta do Tiago Marques, como superamos as barreiras para a implementação? Porque novas tecnologias podem ser um desafio. Isso é uma ótima pergunta também, tá? O Brasil está atrás ainda no ranking de implementação de tecnologias de indústria 4.0. A gente tem um delay muito grande em termos de adoção de tecnologia, né? Mas, já se vê muita coisa. Inclusive, aqui no Nordeste eu estou coordenando um programa de capacitação que é justamente o Nordeste 4.0. Onde a gente traz para as indústrias, apresenta as tecnologias e eles vão aprender como usar e como adaptá-las para cada um negócio dele, dos negócios dele. Então, o primeiro ponto é ter pessoas capacitadas. A gente tem que ter essa consciência de que a contribuição da engenharia ela é fundamental para o desenvolvimento social. A gente não consegue imaginar nem conceber nenhuma sociedade que não consiga suprir suas necessidades básicas, né? A gente ainda é muito dependente de tudo, né? A gente exporta alimentos e importa todo o resto, né? A gente não produz muitos insumos básicos, a gente depende muito do exterior. E uma sociedade autossustentável, né? Ela precisa ter pessoas capacitadas para desenvolver isso. O primeiro ponto seria conhecimento das tecnologias, um conhecimento muito aprofundado das suas competências como engenheiro e agregar esses dois em um ambiente seria a forma de sensibilizar a indústria a adotar esse contexto industrial novo, né? Porque a gente já teve exemplos no passado. As empresas que não quiseram adotar ou as que demoraram demais a adotar as novas tecnologias nas revoluções passadas elas fecharam, né? E isso vai se repetir. Já está já está em processo, né? As empresas que não adotarem essas tecnologias vão ter uma perda acentuada e possivelmente elas vão chegar ao ponto e não conseguir se sustentar. Até na pandemia, né? A gente viu isso. É. Rosimeria Moreira perguntou a chegada da internet 5G vai acelerar os processos e velocidade de avanço tecnológico na indústria. Como preparar para sair na frente e atualizar o conhecimento para dominar essas novas tecnologias? É ler, né? É se integrar não se acomodar eu costumo até falar para o meu grupo eu perdi o meu grupo eu tinha um grupo de pesquisa há uns 3, 4 anos e eu não tenho mais nenhum saiu todo mundo porque a empresa viu um profissional que tinha uma habilidade diferenciada que tinha o conhecimento de engenharia e tinha o conhecimento das tecnologias isso aí foi um diferencial grande para eles e o que eu falo sempre para o grupo eu estou com um grupo novo formando sempre formando pessoas novas mas é o que eu falo para eles é não se acomodar a gente não achar que a engenharia química é a mesma de 70 anos e a gente já ia atrás o que é que eu posso aprender a mais o Python está na moda agora, né? É uma ferramenta free os cursos normalmente não adotam uma programação muito de baixo nível então, o engenheiro químico que tem o conhecimento de .NET que sabe trabalhar com SQL que entende um pouco um pouco de tecnologia de front-end de back-end ele sai na frente então, é buscar esses cursos tem os cursos aí free que vocês podem encontrar na internet tem alguns cursos que são grátis até mesmo o curso que vocês estão promovendo aí de Power BI é uma ferramenta extremamente útil e mostra uma capacidade de desenvolvimento e integração de processo muito diferenciada para a criação de telas de acompanhamento de novos insights de avaliações e essas capacitações que vocês vão fazendo em vocês o investimento mínimo de conhecimento ele vai trazer com certeza um resultado muito interessante no futuro então assim eu tenho quatro alunos ex-alunos meus que foram aos Estados Unidos por conhecer essas tecnologias por desenvolver um pouquinho mais disso a utilização desses ambientes utilizando o pai por exemplo tenho vários alunos que foram para a indústria por ter esse conhecimento para empresas de consultoria grandes empresas de consultoria estão muito bem no mercado e estão procurando profissionais que tem esse conhecimento então esse Power BI por exemplo vocês estão fazendo é um primeiro passo vai parar nele não vocês tem que ir buscar mais ir atrás ver mais possibilidades de agregar o conhecimento que vocês têm na engenharia química com essas tecnologias eu costumo até dizer que a engenharia química nasceu 4.0 porque vocês já veem simulação de processo vocês já veem a parte de analítica já veem toda essa estrutura é só a gente pegar esse conhecimento e estruturar de uma forma adequada essa é a última pergunta que a gente tem a Anny Caroline perguntando como foi sua pós na Alemanha porque isso deixa a gente muito realmente deixa a gente muito interessado porque eu por exemplo quero muito fazer uma pós assim de sair eu acho que é novas experiências aprendizadas na verdade na Alemanha foi um estágio eu fiz um estágio no Fogium Centro que é um centro de pesquisa na Alemanha em Cali Sul isso foi através de uma cooperação que é a universidade que eu fiz a graduação a Unicap fez com esse instituto e aí eu fui o primeiro aluno a fazer esse link a ir para lá só que na época não existia esses programas de incentivo não tinha Sem Fronteira não tinha Edital tão facilitado para a gente ter os acessos aí eu fui paetrocinado o paetrocínio foi fundamental para mim naquela época hoje a gente tem muitas oportunidades se vocês abrirem tem editais de internacionalização o LinkedIn é uma porta muito boa para vocês visualizarem um grupo de pesquisa quem sabe se aproximar então inglês não é nem um diferencial mas é fundamental todo mundo vai falar o inglês na Alemanha eu não falava eu fiz um curso de um ano de alemão mas eu não conseguia me comunicar em alemão e é complicado alemão uma vida é insuficiente para você aprender o alemão de forma adequada e quem me salvou foi o inglês todo mundo do centro de pesquisa todos os jovens e todo mundo do ambiente universitário fala inglês sem nenhum tipo de dificuldade o inglês é fundamental e a experiência é única é algo que agrega muito valor e se vocês tiverem oportunidade vão atrás tem muita oportunidade para a engenharia química lá fora e na engenharia química eu não vejo como deixar de existir porque é algo que é extremamente necessário para a subsistência humana e o engenheiro químico é quem faz isso acontecer não temos mais perguntas mas muito obrigada de novo, Heleno sua palestra foi fundamental para as nossas experiências como estudantes e espero que a gente se encontre em breve e que a gente possa sempre ter contato eu te agradeço o que eu puder ajudar estou à disposição de vocês se quiserem me adicionar lá no LinkedIn vai ser um prazer ter o contato de vocês tá e a a minha maior satisfação é poder transmitir esse tipo de conhecimento para a formação dos nossos futuros profissionais obrigada e povo amor tá amando a palestra parabéns pela sua trajetória e realmente hoje fez uma diferença enorme para a gente saber que o LinkedIn é uma ferramenta tão forte e a gente já sabia mas não sabia a potência né então com certeza a gente vai focar mais os meus principais parceiros que eu tenho hoje eu consegui através do LinkedIn muito muito obrigada mesmo agora a gente vai fazer um sorteio um segundo sorteio né para o nosso curso de introdução do Power By e eu gostaria de chamar a nossa membra Vitória para poder fazer esse sorteio com a gente o pessoal boa noite eu sou a Vitória membro da EPEC obrigada Helena pela palestra muito enriquecedora agora acho que todo mundo já preencheu a lista né se não tiver preenchido agora é o momento que a gente já vai fazer o sorteio vou aguardar um pouquinho aqui ó ó ó Eu vou encerrar as respostas. A tela não está aparecendo para a gente, não. Você compartilhou? Vou compartilhar agora. Está dando certinho aí? Foi, agora foi. Temos 27 respostas. Vou fazer o sorteio aqui. Foi o número 21. Conseguiram visualizar aí? Sim. Vamos ver quem é o 21. É a Ludmila Costa. Ela vai querer o nosso curso de introdução ao Power BI. A Ludmila está aí? Enfim, parabéns, Ludmila. Fica também o convite, que amanhã as inscrições do nosso curso já estarão abertas, no valor de R$15. E a gente espera vocês, a participação de vocês lá. Muito obrigada. A gente também, a Ana, vai querer compartilhar o print, que o nosso outro sorteio, a gente teve uma falha no compartilhamento. A gente pede desculpas por isso. Obrigada, gente. Obrigada, Vitória. E parabéns, Ludmila. A Ana vai compartilhar agora? Oi, pessoal. Novamente. Eu vim aqui, primeiramente, desculpa a vocês. Por essa falha técnica que aconteceu, mas ainda bem que nós vimos há tempo, avisaram lá no grupo. E eu tirei print. Aí está aqui, foi o número 6 mesmo, para vocês verem a hora. 8h03, mais uma vez. Eu peço desculpa a vocês. E parabéns à Ana. Até brinquei com vocês, foi marmelada, né? Porque eu pensei que vocês estavam realmente vendo o print. Mas é isso, gente. Acontece. Muito obrigada. É isso, gente. Chegou ao fim de mais um evento promovido pela EPEC, da UFVJM. Espero que vocês tenham gostado da nossa palestra. E lembrando que amanhã estarão abertas as inscrições para o nosso curso de introdução ao PowerBuy. E não percam tempo, pois as vagas são limitadas. E todas as informações estão no nosso Instagram, que é arroba epec.ufvjm. E é isso. Obrigada. Muito bom participar dessas palestras. Muito enriquecedor. Espero que a gente se encontre mais vezes. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto